Bom, vamos lá. Comecei a gravar. Boa noite a todos, todas, todas que estão aqui com a gente hoje. Eu sou Cristina Helena Pinto de Mello, sou pró-reitora de pesquisa e pós-graduação em Estrito Censo. É um prazer enorme estar aqui com vocês para debater um tema tão importante e eu vou passar a palavra para a Gabriela, que é quem vai conduzir esse painel de debate. Boa noite, então, a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu queria agradecer a presença de vocês. Agradecer a SPM, a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, por essa programação de webinars que estão acontecendo desde o início do ano. E também agradecer a Fernanda Nascimento e a Carol Almeida, que são nossas convidadas de hoje. Eu vou apresentá-las e aí o formato que a gente pensou foi das duas falas e depois um tempo para o debate. A gente pede que vocês deixem os microfones desligados durante as falas e vão comentando, interagindo pelo chat. Depois eu vou retomar todas as questões que forem feitas e a gente, no tempo depois das falas no debate, vai ter um tempo para retomar os comentários e as perguntas. Bom, imagino que todo mundo que se inscreveu viu a proposta do evento, mas só para retomar um pouco, a ideia é pensar as questões relacionadas ao consumo cultural, midiático, práticas de recepção e produção de identidades sapatões, partindo de perguntas sobre, assim, repertórios, lacunas e processos identitários que se constroem a partir do consumo midiático e a partir do que existe, a partir também do que não existe, de invisibilidades e de vários processos, pensando identificação, pertencimento, reconhecimento de identidades sapatões a partir da cultura da mídia e das inteligibilidades produzidas no processo de consumo cultural. E as nossas convidadas são, então, a Fernanda Nascimento, que é doutora em Ciências Humanas na área de estudos de gênero na Universidade Federal de Santa Catarina, é mestre em Comunicação Social, jornalista graduada ambas pela PUC do Rio Grande do Sul e desenvolve pesquisas na área de comunicação em articulação com estudos de gênero e sexualidade sob a perspectiva teórica dos estudos culturais, estudos queer e pensamento feminista decolonial. E é autora do livro Bicha Nem Tão Má, LGBTs em Telenovelas, que foi lançado em 2015. E Carol Almeida, que é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE e desenvolve pesquisas sobre cinema brasileiro contemporâneo, mestre em comunicação pela UFPE também escreve há bastante tempo sobre cinema em revistas, sites nacionais, trabalha com crítica de cinema, oficinas de crítica e também com atividades em torno da representação das mulheres no cinema. Então, eu já, a gente acabou não combinando quem começaria, a gente pode ver aqui, mas de todo modo, são duas pessoas que eu acompanho há bastante tempo e gosto de escutar, gosto de ler e esse evento foi muito pensado assim com a ideia de poder proporcionar mais pessoas a oportunidade de ouvir duas pesquisadoras que têm uma trajetória admirável e que têm trazido à tona discussões que eu acho, assim, tão importantes e que, às vezes, fazem menos presentes, inclusive nos nossos espaços, como, por exemplo, Programa de Pós-Graduação, Congressos, etc., do que poderiam. Eu não sei quem prefere começar. Pode ser Fernanda, talvez? Eu voto em Fernanda, porque eu quero muito escutar ela primeiro. Porém, pode ser. Tô rindo, porque a Carol foi mais rápida que eu em apontar ali. Posso começar assim. Sou um pouco tola aqui pra mostrar imagens. É só apertar aqui no share screen. Isso. Eu tenho que te transformar em co-host, Fernanda, só um minuto. Pronto, você aceita e aí você consegue ficar compartilhado. Eu aceito, não sei onde eu aceito. Vamos ver se deu. Eu acho que o compartilhamento tá liberado. É um botão verde escrito share screen na tela? Sim, sim, acho que vai dar, gente. Só tem que tá na tela certa, né? É, eu faço sempre de mostrar a tela errada. É, eu só vou acertar aqui a tela e já vai dar certo. Estão enxergando? Tá abrindo aqui. Sim. Sim? Se eu sair, se eu... Não quero. Se eu abrir outra tela, vai compartilhar outra tela? Não. Não? É, tem uma moldurazinha verde em volta da tela que tá compartilhada. Agora? Agora tá aparecendo a sua tela do PowerPoint. Agora, é. Isso. Amarela. Tá. Então eu vou usar o celular, que eu tenho um certo medo de dar tudo errado. Pra algumas considerações. Mas, bom. Pessoal, desculpe a loucura, né? Boa noite, primeiramente. Boa tarde, boa noite, né? Quero agradecer a RSPM pelo convite. Principalmente a Gabi, sempre uma pessoa tão generosa conosco. E também é um prazer falar aqui junto com a Carol Almeida. Eu vou, então, apresentar aqui algumas das minhas considerações de pesquisa. Vou falar mais especificamente sobre a minha pesquisa de doutorado, que se chama Sapatões e Mídia. Produções de identidades a partir de práticas de recepção. Mas, antes disso, eu vou apresentar algumas das reflexões e inquietações que contribuíram pra chegar nessas reflexões, né? Um pouco de uma trajetória de pesquisa, né? Então, eu vou tomar como ponto de partida um livro, um trecho de um livro que é recente, bastante significativo pra pensar nas experiências de mulheres lésbicas, que é a Amora. Quando a Amora venceu o Prêmio Jabuti em 2016, nas categorias Contos e Escolha do Leitor, muitos olhares se voltaram para a obra. O primeiro livro, Fora do Armário, da Natália Poleso, descortina as nuances que envolvem as experiências das mulheres lésbicas em diferentes fases da vida. No conto Flor, Flores, Ferro Retorcido, Natália apresenta a incompreensão infantil da protagonista ao ouvir em um almoço de família o comentário em tom jocoso de que uma de suas vizinhas era machorra. Em vão, a mãe tentou dissuadí-la do questionamento sobre o significado da palavra. Havia ouvido errado. Falavam, cachorra, minha filha, cachorra. Entre ditos sussurrados na mesa do almoço, versos de marchinhas de carnaval reiteradamente tocado ao longo de décadas, uma miríade de músicas que embalam as festas da firma, páginas de revistas sobre novidades da vida de celebridades, programas semanais de informação, filmes ou novelas, nós crescemos em um misto de conhecimento e ignorância sobre a sexualidade de dissidentes. Na envergadura que os oito anos de idade lhe conferiam, a criança do conto de Natália Poleso, ao ouvir da mãe uma segunda explicação de que, na verdade, a vizinha estava acometida de machorra, fez o que considerou mais adequado no momento. Levou flores, esperando que se curasse do que lhe informaram ser uma doença. Machorra é uma palavra que, durante o doutorado apenas, eu descobri que não é de uso corrente no Brasil. É uma dessas tantas expressões regionais que a gente nem se dá conta que se refere apenas à nossa localidade. Eu, nascida aqui no Rio Grande do Sul, pra mim, todo mundo sabia, saberia o que significava a machorra o tempo todo. Mas machorra, na verdade, é uma expressão muito regional e que, de origem espanhola, se refere, então, a mulheres lésbicas como uma forma bastante depreciativa e também a animais não-humanos. No pampa, ela é usada pra se referir a vacas que nunca tiveram intercursos sexual com o curo. De maneira muito menos tenra do que o conto da criança do conto de Amora, e com consequências muito violentas, há quem defende em 2020, então, que possa existir cura pra que não é doença. E compreenda a sexualidade dissidentes como desvios passíveis de correção. Há outros por aí gritando sanções que se estendem para além da vida, em nome de desígnios supostamente sagrados. Os dois grupos aliados a tantos outros que expressam preconceito e discriminação e que têm mobilizado empreitadas em campanhas de boicotes a quaisquer forma de visibilidade midiática que não reproduza pressupostos da cisgeneridade, da heteronormatividade, mesmo da branquitude. Então, diferentes discursos vão circulando sobre nós e nos ensinando padrões, que não são apenas de sexualidade, mas de gênero, de raça, de classe, de geração, entre outros marcadores identitários, né? E as vozes da norma, ao longo da história, foram dizendo muito sobre aqueles corpos, os nossos, que estão sendo construídos na diferença. Proliferação de discursos e de silêncios, que foi apontado por Michel Foucault, sobre a sexualidade, ela limitou, mas ela não eliminou as vozes da dissidência. Em camadas sedimentadas de saberes queer esquecidos, como afirma Gay Love, nas histórias contadas pelas que nos antecederam, então ecoam vozes que sobrevivem e que resistem. E essas histórias vão nos formando e nos transformando e pautando as discussões que a gente faz na contemporaneidade. Antes de realizar uma pesquisa de práticas de recepção, o meu primeiro movimento enquanto pesquisadora foi de compreender as representações midiáticas que circulam sobre nós. Então, na minha pesquisa de mestrado, investiguei as representações de LGBTs, e Gabi citou o livro Bicha Nem Tão Má, que reúne essa pesquisa, no principal produto de entretenimento no país, que são as telenovelas, né? E essas regulações de visibilidade de personagens que estão presentes nas telas desde 1970, elas são múltiplas. Mas vou destacar aqui as particularidades das representações de mulheres lésbicas. Foram 26 personagens em um universo de 126 LGBTs, entre 1970 e 2013. Um universo que é predominantemente formado por homens cisgêneros, gays e brancos. São corpos brancos, no caso das mulheres lésbicas apenas corpos brancos, cujos repertórios de feminilidade se afirmam normas. São personagens casadas, ou em relacionamentos estáveis. Eu nunca vi como todas as lésbicas de novela conseguem ser casadas. São monogâmicas, são procreativas, elas têm práticas sexuais no âmbito privado, elas não usam objetos manufaturados, elas atendem perfeitamente aos valores da heteronormatividade e à hierarquia do sexo. E fizeram que eu me perguntasse, em algum momento, cadê as sapatões? E aqui eu quero pontuar que, nesse momento, quando eu pergunto cadê as sapatões, estou apontando para mulheres homossexuais cujos corpos performam diferentes masculinidades. Bom, os discursos, então, reivindicando a visibilidade lésbica, eles não são recentes e eles, tampouco, partem de um único campo de conhecimento. Como pesquisadora, em quase todas as mesas que eu participei, eu acho, eu fui interpelada sobre essa questão. Assim, é uma questão que nos atravessa muito, né? E, muitas vezes, a partir de uma certa oposição entre visibilidade e invisibilidade, como polos estanques e como polos imóveis no tempo e espaço. Então, a reivindicação por visibilidade em detrimento de uma invisibilidade, ela vai orbitar em torno dos atravessamentos identitários que relegam algumas vozes à subalternidade. Ela não é uma especificidade das sapatões, mas ela marca muito profundamente a nossa trajetória. No caso da identidade de política de mulheres lésbicas, ela é um ponto, é um pilar da formação dessa identidade, né? Ao convocar, então, outros segmentos sociais a ter um olhar que hoje nós classificamos como interseccional, as ativistas lésbicas explicitaram as especificidades de experiências que são atravessadas por, no mínimo, duas opressões, de gênero e de sexualidade. E sinalizaram, como afirma a Avitabra, para o fato de que as estruturas de classe, racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como variáveis interdependentes, porque a opressão de cada uma delas está escrita dentro da outra, é construída pela outra, é constitutiva dela. Os desafios dessa visibilidade e invisibilidade, não apenas midiática, então eles constroem os movimentos lésbicos, e eles atravessam as suas relações, tanto com os movimentos feministas quanto com os movimentos lésbicos. As primeiras chaves de argumentação para a compreensão da invisibilidade vão articular, então, sexismo e homofobia, com especial atenção para a opressão produzida nessas duas articulações conjuntas. Então, são demandas que vão posicionar as ações políticas e que se tornam evidentes quando a gente analisa os sentidos, por exemplo, dos dias de luta, né? Março a gente tem o mês da mulher, o dia internacional da mulher, em julho a gente tem o dia de orgulho LGBT, em agosto a gente tem o dia da visibilidade lésbica. A gente tem outros marcos históricos, como o fato da primeira marcha que a gente tem no Brasil LGBT, ter à frente já uma faixa no qual estava escrito, visibilidade lésbica. Hoje, as paradas de lutas levam a sua primeira, ou o seu primeiro carro, ou a sua primeira faixa, visibilidade lésbica. A ordem da sigla LGBT, LGBTI, LGBTQ+, no Brasil, é sempre com L na frente a partir de 2008, quando as mulheres lésbicas fizeram essa reivindicação, né? Os primeiros textos canônicos entre os feminismos lésbicos vão chamar atenção para esse fato, essa invisibilidade no movimento feminista e no movimento LGBT. E a gente tem também a própria formação dos movimentos, bastante tensionada por isso, né? Passa a lembrar nos anos 70, no Brasil e em outros lugares do mundo, como a palavra feminista, ela estava muito associada à homossexualidade de mulheres. Inclusive, a recusa de mulheres feministas se chamarem feministas por temerem ser chamadas de mulheres lésbicas. E aí a gente vai pensar em muitos preconceitos, né? Que nos atravessam. Mas apenas pontuando como essa questão da visibilidade, ela está presente nas nossas vidas, assim, enquanto uma categoria política significativa, né? Bom, eu acredito que esses discursos, então, de visibilidade e invisibilidade, que são utilizados como estratégia política nas demandas por direitos, eles às vezes simplificam as contradições e as construções da cisgeneridade e da heteronormatividade, bem como a possibilidade de potência da agência dos sujeitos. E reivindico, é um tempo que a gente possa tomar de empréstimo uma expressão do Stuart Hall e possa pensar menos em uma invisibilidade e mais em uma visibilidade cuidadosamente regulada. Em grande parte dos processos que nos constroem e das esferas que nos atravessam, não estamos falando de uma total invisibilidade, mas de uma visibilidade restrita e regulada por atravessamentos de raça, classe, geração, performatividade de gênero, etc. No doutorado, então, eu decidi ouvir as vozes dessas mulheres vésbicas. E eu parti do entendimento do Richard Johnson de que o objeto dos últimos estudos culturais não é o texto, mas a vida subjetiva das formas sociais em cada momento de sua circulação. Essa assertiva foi importante para entender as representações que eram disponibilizadas para a circulação social e me parece fundamental para compreender os sentidos que são articulados a partir dos textos pelas sujeitas. Então, ao analisar os processos de regulação e restrição de visibilidades midiáticas, me intrigava compreender como se dava a produção das sexualidades dissidentes. Então, se a mídia é um dos locais pelos quais nós construímos a nossa identidade, partindo dos estudos culturais, esse entendimento, né? E essas representações são majoritariamente expressões da cisgeneridade, mesmo quando elas visibilizam corpos fora da norma, algumas questões me inquietavam. Como, por exemplo, de que forma se realizavam os processos de produção identitária daqueles que estão na dissidência da norma? Sobretudo, então, mulheres que se relacionam afetivo sexualmente com outras mulheres. Dentro dessa hegemonia de visibilidade de corpos femininos, quais são os espaços de subversão construídos pelas sapatões? Quais são as maneiras pelas quais esses processos identitários são acionados nesse processo? Qual é o papel da diferença entre a grupo? E quais são as rupturas e as transgressões realizadas pelos usos e nas apropriações dos sentidos disponíveis para a circulação? Então, eu ouvi e interpretei as vozes de 17 interlocutoras da minha pesquisa. São moradoras de Porto Alegre, região metropolitana. Esse é um estudo de cunho etnográfico, no qual eu investiguei esses usos, apropriações e ressignificações de produtos da cultura da mídia, sujeitas que têm entre 20 e 35 anos. Esse grupo, que é homogêneo em algumas características, vai, na verdade, demonstrar ser formado por uma multidão queer, tomando de empréstimo o título do texto do Paul Preciado e também essa definição que ele diz. Tem um microfone Obre. Então, uma multidão de sujeitas cujas indefinições nas auto-identificações vão borrar as fronteiras de gênero, sexualidade e raça. Por quê? Eu denominei elas como sapatão, mas as interlocutoras podem ser sapatão, caminhoneira, caminhão, homossexual, lésbica, homoafetiva, mulherzinha, lady, gay, LGBT, ovelha colorida da família, machoa. Dependendo do contexto no qual elas são inseridas, dependendo dos integrantes do diálogo, dos acionamentos de gênero e posicionamentos de classe. Os marcadores étnico-raciais também demonstraram que elas, mesmo com hesitação, podem se denominar como branca, morena, meio parda, meio amarela, parda, café com leite. E vão explicitar que os pertencimentos também são difusos e atravessados pelo fato de que nem sempre somos convocados a refletir sobre o nosso lugar ou sobre os entrelugares que nós ocupamos enquanto corpos racializados pelos processos de colonização. São mulheres cisgênero, ainda que muitas delas não sejam prontamente lidas como tais pela sociedade, especialmente pela presença de masculinidades em mulheres. E aí, entre os grandes problemas de gênero que várias de nós vivemos no nosso dia a dia, com as pessoas não sabendo se somos homens ou mulheres. E as interlocutoras, então, também possuem múltiplas identificações de classe, cujos significados também demonstraram uma mobilização diferente de capitais econômicos, sociais e culturais. Uma multidão queer, cuja categoria é guarda-chuva sapatão, desvela sua própria dificuldade. Dentre os múltiplos significados possíveis, sapatão, né, pra mim, principalmente por assistir dessa pesquisa, é uma identidade sexual e de gênero rasurada, instável, difusa, por que as relações estabelecidas são profícuas, e não é apenas uma categoria nativa, mas é uma categoria analítica importantíssima pra gente pensar o nosso tempo. Bom, um movimento que eu fiz, talvez vocês não enxerguem com grande definição, foi de elaborar esse infográfico, foi a Daniela Miller, uma menina que era minha aluna na UFSC, que produziu a partir das informações e que pudesse nos dar uma dimensão de quem são essas interlocutoras da pesquisa, né, eu uso pseudônimos, e essas ilustrações, elas foram feitas a partir de fotos das interlocutoras, e também o cabelo de cada uma delas se refere ao cabelo delas como são, e elas têm uma tona, pensando nessas dificuldades também em relação aos pertencimentos étnico-raciais, e como cada uma delas se identificava, né, e as hesitações que elas tiveram, também essa tonalidade das ilustrações é retirada dessas fotografias, né, a partir de, do uso de aplicativos, esqueci o nome agora, bom, devido ao tempo, então eu não vou explicar todos os formenórios metodológicos da pesquisa, mas vou salientar uma coisa que é importante, eu fiz as entrevistas com o pedido de que as interlocutoras relatassem as suas vidas, e eu não estabeleci um marco de data, temporalidade, dimensão direta com produtos da mídia, a minha intenção era perceber nesse processo social que é a voz, e discutar a maneira que, como afirma Nick Coldrick, elas conseguiam articular o mundo a partir de uma posição incorporada e distinta, e essa foi uma proposta inspirada no processo Visibilidade da Vida Ordinária de Mulheres na Mídia, que foi coordenado pela professora Ana Carolina Skostegg, então pensando, então, como essas narrativas identitárias podem ser reveladoras de processos culturais maiores e mais abrangentes, expressando a presença fluida e penetrante da mídia nos modos de ser. Essa é uma citação desse projeto. As interlocutoras, então, com esse meu pedido amplo, demonstraram uma hesitação, ou se não surpresa, em iniciar as suas narrativas de vida sem uma pergunta direcionada, mas a maioria delas contou a infância como um ponto de partida, e evidenciou o anúncio da sexualidade dissidente como um momento chave de suas vidas. E aqui eu pondero que o processo de saída do armário pode ser tanto um momento chave para as identidades sexuais dissidentes, como pode ter sido o fato de que, como afirma Judith Butler, o relato de si é sempre construído a partir de um sistema inteligível socialmente. Elas sabiam que se tratava de uma pesquisa de mulheres lésbicas, talvez pressupunham que eu gostaria, então, de ouvir sobre mulheres lésbicas. sobre esse momento, né? E o segundo momento é desenvolver a partir de um roteiro temático, né? Com algumas questões pensando atravessamentos cotidianos da vida de mulheres lésbicas, elaborada não só a partir das minhas experiências e leituras, mas principalmente a partir dos estudos da professora Regina Fachini, da Andrea Lacombe e da Elisa Maynars, que tem trabalhos nessa área, né? Então, pensando, um reconhecimento da existência de mulheres lésbicas como aconteceu, dois relações familiares e de amizades profissionais envolvendo sexualidade, três o estabelecimento dos primeiros relacionamentos, quatro as situações de preconceito e discriminação, depois fórmula de sociabilidade contra as mulheres lésbicas e uma pergunta que foi inclusa posteriormente após a elaboração desse protocolo, que é o processo eleitoral e que vai ter um papel determinante em como elas vão se relacionar com a mídia. As relações, então, estabelecidas por elas foram bastante difusas, non-lineares, e estão atravessadas por experiências e pelos contextos nos quais elas se inserem, né? E eu construí, então, essas articulações e considerações a partir de um aporte teórico dos estudos culturais e estudos queer, principalmente. Essas processos de diferenciações vão ser atravessadas por masculinidades e feminilidades que transbordam os corpos de homens e mulheres, como afirma a John Scott. Na relação com a cultura da mídia, essas mulheres se apropriam de diferentes sentidos que circulam por esses espaços de poder. A mídia apareceu de forma significativa na construção das experiências relatadas. É a partir da cultura da mídia que muitas delas guardam as primeiras lembranças sobre a existência de sexualidade de dissidentes. Buscam referências e começam a produzir as suas próprias identidades. A mídia intermedia o diálogo com familiares e façam que elas possam exemplificar e demonstrar situações distintas do cotidiano nos quais muitas vezes a sexualidade de dissidente é marcada apenas pela violência. A cultura da mídia integra, então, só vou aqui explicar. Algumas dessas falas entre aspas são falas das interlocutoras, em que elas falam um pouco sobre isso, dão uma dimensão como essas categorias, como essas visibilidades, não somente mulheres lésicas, mas às vezes de sexualidade de dissidentes, de uma maneira geral, ou de gêneros de dissidentes, podem fazer com que elas se reconheçam. A cultura da mídia, então, também integra a cultura sapatão, esse rolê, esse isoporzinho, que eu imagino que muitos devem conhecer, que é embalado também por uma musicalidade específica, o samba. E aqui, vou fazer um parêntese para falar que também explorei essas novas formas de ocupação territorial, muito menos relacionadas a uma noção de gueto, e mais próxima de uma celebração de diferenças a partir da ocupação de espaços públicos em coalizão com outros sujeitos. Destaco o papel, então, importante e ocupado nesse processo de produção identitária, na medida em que proporcionam para as interlocutoras o acesso ao conhecimento sobre possibilidades de experiências de homossexualidades, bem como a noção de pertencimento a uma comunidade, ainda que fora da norma heterossexual. A mobilização a partir de artistas, cantores ou personagens LGBTIs demonstram engajamento em torno do tema. É, ao mesmo tempo, um espaço de intermediação com outros sujeitos na busca do estabelecimento de diálogos e na busca de compreensão. A mídia é, assim, então, um dos locais onde são produzidas essas identidades, mas também um local de regulação, na medida em que modelos e formas de compreensão do mundo estão presentes nessas narrativas marcadas pelas contradições inerentes a essa esfera. A mídia é essa tecnologia de gênero, como afirma Tereza de Lauretti, fundamental para as interlocutoras que integram esse estudo. São a partir desses pequenos fragmentos da memória ou de lembranças ricas em detalhes que elas ilustram os processos pelos quais a sexualidade de estudante vai sendo reconhecida. E no armário entreaberto, nas fissuras da matriz cultural heterossexual, as interlocutoras tensionam a abjeção imposta aos seus corpos. É também a partir dela que estabelecem relações de pertencimento e distanciamento entre a grupo. Quando se afirmam rememorando a infância que toda sapatão quer ser a docinha das meninas superpoderosas. Ou quando definem se falando sobre outras sapatões ela é lésbica de novela. Estabelecimento assim uma diferencição entre qual mulher lésbica está presente nas novelas e qual não está e qual corpo está mais próximo dessa nova. ou quando elas diferenciam por exemplo as músicas que são músicas para gays e músicas para lésbicas. Ou quando elas se colocam como uma exceção na norma e falam eu gosto de música gay sou uma exceção. São esses produtos que também nos ensinam sobre a produção de si. Nós produzimos as nossas performatividades evidentemente que não de maneira autônoma e deliberada como sempre pondera a JIT Butler mas a partir de atos gestos e também desse repertório que é disponibilizado pela mídia. E não nos identificamos apenas com mulheres sapatões mas também com homens ou mulheres héteros que apresentam e evocam masculinidades que transbordam seus corpos. Uma questão significativa que eu evento na pesquisa e que está relacionada a esse tópico elas são mesmo sapatões é de que duas interlocutoras da pesquisa demonstraram o desejo falaram sobre o desejo de realizar mastectomia um processo de retirada dos seios que geralmente é associado a uma patologia ou a transição de homens trans. Elas identificam-se como mulheres mas desnaturalizam esses corpos dados às mulheres. Tecnologia e oportunidade que se tornou bastante visível em A Força do Querer com a personagem Ivan inclusive essa novela semana que vem vai ser uma das reprisadas pela Globo e que pode contribuir para uma reflexão não apenas de corpo trans mas de corpo cis. As não mulheres e não homens como define Monique Witt essas que são mesmo sapatão se apropriam de uma cultura de uma tecnologia que está sendo visibilizada sobre outros corpos para fazer intervenções nos próprios corpos. E se a reivindicação dos movimentos trans é para que os processos de transição não sejam resumidos aos aposentos para atos médico-pici talvez novas formas de luta de pessoas cisgênero que desejam talvez novas formas de luta incluam o acesso às tecnologias que podem adequar corpos aos desejos sem o julgamento de normalidade ou moralidade e que fazem com que a gente possa pensar com o Berenice Bento o que diferencia o homem de uma mulher o deslocamento da questão o que diferencia o homem de uma mulher para o que é um homem e uma mulher e para que serve esse local de gênero. Essa tecnologia ela se tornou muito visível em A Força do Querer mas especialmente a partir da emergência dos sujeitos trans a partir de 2010. Então o que eu quero destacar com isso? Que a gente tem toda uma bibliografia sobre o uso de bandanas por mulheres para cobrir os seis mas que a gente não tem registro assim não localizei em nenhum local da nossa querida CAPES Banco de Tese e Dissertações e muito pouco no exterior da realização deliberada desse procedimento sem estar associado a uma patologia e que talvez esteja sendo aventado por corpos que não são de homens trans justamente por essa visibilidade porque a gente se apropria e se reconhece e se identifica não apenas com essas visibilidades de outras sapatões mas também de outros sujeitos Bom em 2020 também a gente também são esses produtos da cultura da mídia que são capazes de nos dar subsídio para refletirmos sobre como a sociedade nos vê e os perigos das nossas performatividades de gênero em tempos de ataque à violência De maneira geral as interlocutoras falaram muito sobre entretenimento filmes novelas celebridades séries até por eu não ter dado nenhum nenhum pedido de algo em específico elas falaram sobre isso não só quando foram convocadas mas citaram o tempo todo ao longo das nossas conversas então nas memórias nos relatos de si em apenas três oportunidades o jornalismo apareceu foi quando eu perguntei para ela sobre o processo envolvendo as eleições de 2018 eu realizei a pesquisa então entre 2018 e 2019 então era um período de eleitoral ou recém-eleitoral transição de governo e primeiros momentos de governo que eu percebi que por que que apareceu nesse momento porque foi a partir dessas notícias que falavam sobre ataques a LGBTs ou sobre políticas que seriam adotadas que as interlocutoras começaram a recear por si ou por por pessoas próximas principalmente mobilizadas pela performatividade de gênero então elas falaram sobre o medo que tinham de andar na rua elas relataram situações que apareceram na mídia e era o jornalismo que dava subsídios para elas pensarem sobre essa violência nesse momento específico né transformaram as preocupações e receios pela integridade de suas vidas e ou daquelas com quem compartilhavam sonhos e esperanças justamente pela centralidade desses corpos na agenda de regulação de gênero e sexualidade discutida publicamente então a circulação de notícias contribuiu para a ampliação desse medo né o jornalismo contribuiu para criar esse acervo social disponível do conhecimento do período bueno me encaminhando já para o final duas últimas questões que são que se referem ao que eu comecei a falar no princípio sobre os discursos que circulam sobre nós né o Robert Stann e ela destacam que a relevância da cultura da mídia para construções de símbolos e signos carregam consigo o fardo da representação que é também política na medida que o exercício político geralmente não é direto mas representativo categoria política de destaque nas reflexões e nas reivindicações desse grupo social ao longo da história a reivindicação por visibilidade midiática de mulheres lésbicas não é compartilhada por todas as interlocutoras da pesquisa dentre aquelas que consomem e buscam visibilidades a mobilização não se dá apenas em torno da sexualidade dissidente mas também a partir do gênero e elas vão falar se for sapatão então melhor ainda mas elas procuram consumir tem um grande grupo que procura consumir coisas nas quais mulheres são protagonistas seja na esfera da produção ou das representações mesmo e aqui a gente tem críticas a determinadas formas de representação com frases como elas sempre morrem no final ou elas sempre ficam com o cara as interlocutoras também se apropriam e tensionam as restrições de visibilidade em produtos mainstream ou segmentados produzidos por sobre com para lésbicas e a substituição da visibilidade por uma visibilidade cuidadosamente regulada é percebida com insatisfação por aquelas que já estão cansadas ou muito irritadas com casais héteros visíveis sobre maneiras em todas as plataformas e naturalizados como as relações desejáveis e saudáveis reverberam assim reivindicações que transpassam fronteiras do conhecimento agora outro grupo de interlocutoras que está fora desse rolê sapatão especialmente não prioriza o consumo de produtos sobre sexualidade dissidentes a associação desses conteúdos com a pornografia hegemônica por exemplo a ausência de cenas de sexo tem dois tipos de crítica nisso a ausência de cenas de sexo a associação com a pornografia ou mesmo o interesse difuso por outras temáticas são aspectos que perpassam essas escolhas então elas vão dizer nunca foi assim vamos assistir uma coisa porque tem um casal gay mas ao contrário de interlocutores cisgêneros e heterossexuais de outras pesquisas sobre audiências de produtos LGBTs elas não rechaçam esse conteúdo e demonstram um conhecimento de produtos que adquiriram visibilidade mesmo essas que não procuram consumir sabem da existência e acham benéfica a visibilidade ainda que não tenha uma grande mobilização em torno disso relações então indicam processos de negociação entre distintos desejos que se mobilizam a partir de atravessamentos identitários nos quais o gênero e a sexualidade não são considerados prepoderantes tampouco centrais mas que não são completamente ignorados pelas interlocutoras em seus processos de consumo bom eu concluo então pontuando que os distintos usos e apropriações dos produtos da cultura da mídia pelas sujeitas a não linearidade dos processos as negociações e as articulações realizadas acionando diferentes temporalidades explicitaram explicitaram a significativa presença dos produtos da cultura da mídia e a saturação desses produtos no nosso cotidiano e assim o desafio de compreender processos complexos em corpos fraturados que se identificam apropriam-se e se reinventam a margem da norma então é isso eu não sei como é que eu tiro agora isso aqui alguém me dá um help tem um botãozinho vermelho em cima assim interromper compartilhamento stop share foi é isso obrigada obrigada Fernanda antes de passar para a Carol eu só queria reforçar o pedido para que se vocês puderem se apresentarem no chat e dizer os estados de onde vocês vêm para a gente começar essa conversa de uma maneira um pouco mais acolhedora e aí se quiserem também já colocando questões a gente vai abrir o debate depois Carol Oi antes de tudo queria agradecer ao convite a Gabi enfim a toda a estrutura aqui da SPM obviamente agradecer muito essa fala de Fernanda porque eu acho que tem tudo a ver com várias coisas que eu vou trazer aqui de uma forma muito mais panorâmica eu acho que ela tem um é um recorte da pesquisa dela e queria enfim agradecer a todo mundo que está aqui também isso dito a minha fala vai como já mencionei vai para um lugar mais panorâmico mesmo vou tentar fazer um breve histórico de algumas recorrências sintomáticas que e aí eu vou falar especificamente do cinema aqui e ali eu vou pontuar a televisão mas eu falo especificamente do cinema e está sendo bom essa conversa hoje porque na verdade ela está no meio do caminho de um curso que está acontecendo essa semana e na semana que vem então é exatamente essa sexta-feira é o meio desse curso que a gente está dando um curso que está sendo dado por seis sapatões seis lésbicas cinco delas se identificam como mulheres cis uma como não binária e é um curso que está sendo dado pela Alessandra Brandão Adriana Azevedo a Erika Sarme a Tatiana Carvalho a Ramayana Lira e por mim vai ser ótimo poder conversar com vocês aqui porque já é também um pouco fruto e eu estou falando isso porque como tem sido uma construção muito coletiva muito do que eu vou falar aqui também é resultado dessa construção coletiva ao lado dessas mulheres esse crédito precisa ser dado isso dito vou começar inclusive deixa eu começar compartilhando aqui a tela peraí vocês me falam se alguma coisa não funcionar ok peraí deixa eu colocar um peraí que ele está um pouco lento estou tentando colocar em tela cheia foi aí beleza então bem eu vou começar eu começo com essa imagem né da provocação da própria enfim desse próprio evento identidade sapatões no cinema e esse subtítulo aqui entre fantasmagorias infinitas possibilidades de visibilidade visibilidade que foi uma palavra tão cara para essa fala da Fernanda e eu vou começar falando eu vou começar com dois parágrafos que estão nesse livro aqui mulheres de cinema um capítulo desse livro que é justamente escrito pela Alessandra Soares e pela Ramayana Lira e esse capítulo se chama a visibilidade lésbica no cinema eu começo com esse texto porque eu acho que esse texto vai guiar algumas perguntas também elas começam exatamente com uma questão que é uma questão central acho que de todas nós existe um cinema lésbico o que seria um cinema lésbico tentar responder questões dessa natureza pode ser tão infértil quanto equivocado dado o caráter redutor de qualquer definição a priori nesse contexto talvez a complexidade colocada por essas questões possa ser melhor apresentada na ambiguidade de o que faz um cinema lésbico por um lado o que torna o cinema lésbico se é que isso é possível por outro o que o cinema pode fazer a partir da figura da lésbica o primeiro desdobramento pode facilmente nos levar a mesma problemática da definição se não estivermos atentas a tal armadilha buscando entender ao contrário de que formas podemos mobilizar a fruição do filme por um desejo lésbico num gesto de apropriação que se dá no exercício da espectatorialidade e que independe de qualquer delimitação previamente estabelecida para o filme e para um determinado conjunto de filmes na outra vertente dessa pergunta podemos pensar de forma mais direta sobre a potência dos filmes a partir da existência de uma subjetividade lésbica no cinema e ainda sobre quais as políticas que atravessam as histórias marcadas pelo desejo lésbico nas operações do visível e do invisível que os filmes constroem antes de tudo portanto cabe apontar que a imagem da lésbica no cinema passa necessariamente por um jogo de embarra visibilidade cuja dinâmica política pretendemos discutir neste capítulo neste sentido deparamos com um desconcertante paradoxo por um lado as imagens da lésbica são quase invisíveis operando a margem da representação da heteronormatividade mesmo da homossexualidade masculina por outro lado essa mesma invisibilidade pode ser entendida como a imagem de uma latência ou de uma ausência a cada instante pronta para ser decodificada como espectadoras lésbicas aprendemos com o cinema narrativo hollywoodiano por exemplo que a lésbica ao mesmo tempo está não está na imagem é não é parece e desaparece como uma sombra uma ameaça uma deformação a ser escondida ou inobilada até mesmo morta se ousar se fazer vista com a mais tênue nitidez para que apenas paire como fantasma em nossa memória será que ela estava lá mesmo será que a vimos mesmo então essa ideia é dessa figura que chamam de figura e que a Alessandra e a Ramayana chamam de figura também lésbica no cinema que é durante muito tempo durante obviamente esse cinema hollywoodiano narrativo ela se torna essa figura fantasmagórica ela está na imagem e se ela está na imagem a sexualidade dela está na imagem ou é uma coisa visível então eu começo com essa imagem de beijo de nitrato porque eu vou falar de Bárbara Hammer mais adiante mas muito antes de Bárbara Hammer a gente tem exatamente isso que a Alessandra e a Ramayana trazem nesse texto a ideia da lésbica e aí eu estou falando a ideia da lésbica por que eu estou usando esse nome lésbica nesse momento não mais sapatão porque aí eu estou fazendo uma referência inclusive a um certo perfil de mulher que é isso que a Fernanda estava falando também que é especificamente mulheres brancas cisgêneros e de alguma forma cumprem com certas regras da heteronormatividade e aí essa figura essa lésbica nesse cinema hollywoodiano ela é um espectro ela é obviamente um fantasma ela passa mas você não sabe se viu então a ideia de casa assombrada são essas duas grandes casas aqui desses dois filmes que são apenas dois de vários filmes que colocam a lésbica como essa figura fantasmagórica estão diretamente relacionadas ao lugar que a lésbica pode ocupar o lugar que a lésbica pode ocupar o lugar dessa casa mal assombrada então aí eu estou falando Rebeca do Hitchcock do Desafio do Além do Robert Wise o Desafio do Além o filme ele até mais porque é isso Rebeca para quem viu a figura da governanta da Rebeca que é de fato um fantasma porque é uma falecida não existe mais no filme ela só existe como uma lembrança essa figura da governanta que é obcecada por essa Rebeca que enfim vários códigos ali estão dando a entender que essa obsessão é uma obsessão que implica uma certa relação de afetividade ou não porque a obsessão pode entrar dentro do discurso da patologia também e Desafio do Além é um filme que mais especificamente eu acho que notadamente ele se torna essa grande representação do fantasma alérgico no cinema porque ele traz eu coloquei a imagem dos dois filmes novamente aqui a imagem do Desafio do Além do Robert Wise é essa das duas mulheres que estão aqui essa mulher do cabelo escuro é a gente entende aos poucos no filme que é a figura da lésbica inclusive ela está muito associada a uma outra a um outro estereótipo bem comum nesse cinema hollywoodiano clássico de como representar a lésbica no cinema que é a figura da vampa vou falar rapidamente sobre isso daqui a pouco essa mulher ela é uma coisa meio que vampiriza essa outra ela está sempre por perto e essa presença é sempre lida pela câmera do Robert Wise como uma presença possivelmente ameaçadora e aí enfim essa relação entre o gênero de terror no cinema e a figura da lésbica ela é presente em vários filmes e esse texto aqui da Rona Berenstein ele anuncia isso daí muito bem o gênero de terror no cinema é uma arena primária para sexualidades e práticas que estão fora do alcance da cultura patriarcal e o tropo subgenéricos do invisível do fantasma e da casa mal assombrada se aliam a isso retratar lésbicas como fantasmas em filmes de Hollywood está então diretamente ligado a ansiedades culturais diante da homossexualidade a lésbica é uma figura paradoxal ela é uma ameaça invisível mas representativa no texto que a Patricia White a Patricia White é uma pesquisadora super importante que tem alguns textos seminais para quem se interessar em pesquisar representações lésbicas no cinema ou que vai para além da representação ela tem um texto que se chama Female Spectator Lesbian Spector é um clássico esse texto e nesse texto ela vai se atender especificamente ao Desafio do Além do Robert Wise e vai falar como nesse filme a gente nunca vê a figura do fantasma e é isso é um filme que à medida que você vai assistir é um filme realmente bastante assustador para quem gosta inclusive do gênero eu super recomendo que é um filme muito bem feito a maneira como o Robert Wise vai construir a arquitetura dessa casa e relaciona a essas figuras fantasmagóricas que são sempre de mulheres é bem brilhante brilhante do mal mas é brilhante em Desafio do Além nunca vemos o fantasma mas vemos a lésbica o que não quer dizer que vemos a sexualidade lésbica Desafio do Além não é um filme sobre lésbicas é na verdade finge ser sobre alguma outra coisa eu consideraria essa alguma outra coisa que não se dá nome é uma definição útil de lesbianismo no cinema clássico pois é precisamente o fato de que a assombração é invisível e que não existem efeitos especiais que tornam o desafio do além que a assombração é invisível e que não existem efeitos especiais o que torna o desafio do além o filme fantasma por excelência então a ideia de que essa assombração a figura primária da lésbica no cinema ela na verdade ela vai ser retrabalhada mais adiante porque é isso é quase que um arquétipo se a gente for analisar isso se repete em vários outros filmes outra figura muito importante dentro desses primeiros estereótipos e é isso por exemplo a figura da Marlene Matzor foi ótimo Marlene Matzor da Marlene Dietrich foi muito atofalho eu atualizando cobertada de Marlene Dietrich não merece da Marlene Dietrich em Marrocos a grande musa do Stanberg Stanberg fez seis filmes com ela que se a gente for reler esses filmes hoje a luz da teoria queer a gente pode achar algumas coisas queers ali naquele filme porque a obsessão do Stanberg pela figura da Marlene Dietrich e pelas partes desse corpo da Marlene Dietrich e pela perna da Marlene Dietrich ela é muito enfim tem algumas coisas a mais ali para se discutir e inclusive obviamente esses filmes também são marcos para se discutir representação de mulheres no cinema como é que o Stanberg esse olhar fetichista em cima da Marlene Dietrich ele revela bastante sobre como esse cinema hollywoodiano clássico lida com a figura da mulher e aí eu estou falando de uma mulher muito específica mais uma vez uma mulher branca eurocentrada cisgênero tem tudo isso mas essa figura da vampira dessa mulher que está ali de alguma forma sugando outras pessoas e não necessariamente apenas mulheres ela é também outra figura recorrente a gente tem vários filmes inclusive de vampiros com personagens lésbicas as vampiras lésbicas são é um clássico e obviamente fome de viver do Tony Scott de 1983 uma clássica cena de sexo lésbico entre Catherine Deneuve e a Susan Sarandon que é também mais uma figuração da lésbica vampiresca então quando a gente isso a gente começou com fantasmas foi para vampiras tudo isso são figuras de um certo gênero figuras assustadoras figuras com as quais você não deveria estar perto delas então são essas figuras que nos introduzem de alguma forma a figuração lésbica no cinema e aí eu vou para um outro texto da Patricia White a mesma que fez lá o texto sobre o female spectator lesbian spectator que é uma ideia de um lesbian minor cinema traduzindo seria um cinema lésbico menor mas esse menor aí ele está diretamente vinculado ao o menor tal como Deleuze e Gattari vão usar quando eles falam de Kafka eu vou falar um pouquinho desse texto eu vou explicar por quê porque eu vou para um outro campo que não é mais do cinema narrativo hollywoodiano eu vou pensar junto com a Patricia White aqui como um cinema lésbico ele pode ir para além dessa ideia de representação e buscar numa certa marca formal e autoral uma outra identidade nesse artigo o lesbian minor cinema a Patricia White adapta esse conceito de uma literatura menor que Deleuze e Gattari usam para falar de Kafka e ressignifica esse conceito para pensar que assim como chamado cinema menor lésbico Kafka escreve em alemão algo que para os judeus de Praga é uma linguagem desterritorializada essa ideia de desterritorialização é muito importante apropriada para usos estranhos e menores tanto a linguagem como as pessoas que a falam estão deslocadas de maneiras diferentes essa definição de menor ressoa com a ideia de queer outro termo que flexiona em vez de se opor à estrutura dominante um termo que desterritorializa a sexualidade e a expressão então White ela não exatamente equivale esse conceito de literatura menor do Deleuze e do Guattari um cinema lésbico no qual ela está interessada em discutir na verdade ela está especificamente tratando de um cinema com marcas autorais de realizadoras lésbicas então é muito importante o fato de que são feitos por realizadoras lésbicas ou bissexuais porque ela reconhece que esse conceito menor no caso dessa literatura ou desse cinema menor mobilizados por Deleuze e Guattari ela não dá conta de algo crucial no cinema produzido por essas cineastas eles não se endereçam a algo que é substancial na constituição deste território muito próprio muito específico a de que são elementos autobiográficos informais colocados nos trabalhos dessas mulheres que possibilitam que seus filmes alcancem implicações coletivas aí ela especificamente nesse texto ela vai tratar desse filme aqui que é um filme da Chantal Eicherman de 1994 um filme comissionado para a TV retrato de uma garota do fim dos anos 60 em Bruxelas ela vai fazer uma análise dessa sequência aqui que é uma sequência que acontece lá no finalzinho do filme aliás quem se interessa esse filme está no YouTube com legenda em português na íntegra assim quem for hacker aí acha por favor a senha e compartilhe aqui nos comentários porque ele está lá no YouTube com legenda em português enfim a história do filme acompanha a Michelle que é essa menina com essa camisa listrada que não à toa é uma atriz que se parece muito com a Chantal quando o Chantal tinha essa idade quando ela era adolescente isso não acontece à toa porque tem muito de autobiografia aí Chantal de um jeito ou de outro o cinema dela está se referindo a uma experiência de vida muito própria dela e aí a análise que a Patricia White faz dessa sequência é justamente tentando entender como essa câmera que fica circulando junto com essa dança desses adolescentes que ficam numa roda girando e essa câmera que vai girando junto num movimento quase que espiral é quase que um gesto da Chantal de negar algumas instituições de olhar do cinema de entender como é que essa câmera quem é que olha quem é que é olhado como é que essas agências do olhar são feitas dentro de cena e ela quebra com várias dessas regras e o cinema dela é muito conhecido inclusive recusar alguns lugares muito comuns do cinema narrativo que é por exemplo a ideia de plano e contra plano quem olha contra plano quem está sendo olhado e que aí enfim essa agência do sujeito e objeto a Chantal ela recusa vários dos filmes dela esse tipo de gesto e aí aqui é mais uma dessas situações em que formalmente é isso o cinema da Chantal Eicherman é muito difícil que você consiga classificá-lo como um cinema lésbico inclusive a Chantal eu tenho certeza que muito possivelmente ela ficaria muito inquieta com esse tipo de definição não seria o lugar dela mas aí o que a espectatorialidade lésbica e é importante porque é sobre isso que a gente está falando como é que a gente agencia aquilo que a gente vê porque o que a Chantal fez e o que ela diz que é o cinema dela é uma coisa o que a gente agencia com o nosso olhar aí a gente já elabora outras coisas porque a espectatorialidade lésbica é muito fundada inclusive em a gente preencher lacunas em a gente preencher essas coisas que a gente acha que está lá mas não ou às vezes não estão então a gente fabula sobre as coisas e cria enfim a quem fale fabular a quem fale fazer fanfic o que seja o fato é que a gente preenche essas lacunas aí eu acho que o cinema da Chantal é um cinema super interessante afinal de contas a Chantal Eicherman é uma dessas diretores que produziu essa imagem aqui já em 74 com o filme Eu, Tu, Ele e Ela e é um filme que termina com isso eu me lembro muito quando saiu aquele Azul é a Cor Mais Quente que as pessoas eu acho que todos os textos escritos por todos os homens que escreveram esse filme davam conta que o filme tinha nove minutos de uma cena de sexo meu Deus do céu nove minutos porque eu acho que deve ser tipo assim 30 segundos o senhor já resolve dentro da lógica heteronormativa esse filme ele tem três momentos ele tem três capítulos e o último capítulo é praticamente com três tomadas a câmera está em três momentos diferentes filmando a própria Chantal com essa outra mulher naquilo que seria uma cena de sexo e tudo isso é muito bom discutir cena de sexo a partir dessa sequência que é uma coreografia que para quem está acostumado ler as coreografias de sexo que o cinema narrativo hollywoodiano particularmente nos deu essa sequência aqui é tudo menos aquilo que a gente consegue como uma sequência de sexo é uma coreografia inclusive que parece às vezes até uma luta greco-romana elas se batem elas se chocam e são 11 minutos isso daí em três tomadas diferentes então é isso e no entanto nunca a Chantal é colocada nesse lugar do cinema lésbico porque a Chantal é hiperrealista ela faz outra coisa ela é cinema cinema de verdade não é cinema lésbico é uma coisa menor e eu gosto muito da apropriação que a Patricia White faz desse termo menor para falar de um outro lugar o cinema lésbico inclusive é um cinema menor no sentido de que essas figuras esse cinema de realizadoras lésbicas com personagens lésbicas não necessariamente estão demonstrando relações de afeto mas que são lésbicas dentro daquele contexto narrativo com muita frequência esse cinema ele é relegado para um outro lugar da cinefilia não é um lugar digamos assim de um repertório legítimo de cinefilia eu vou falar daqui a pouco e vou dar exemplos muito práticos disso daí que eu estou falando eu não estou viajando na tipo assim não quero falar mal da chamada velha cinefilia não tem exemplos práticos disso o fato é que quando a gente vai pensar nessa figura eu acho que Fernanda já falou bastante sobre isso a Fernanda essa análise de personagens de TV especificamente de novelas ela é muito rica para a gente entender algumas dinâmicas dessa impossibilidade dessa existência lésbica na TV a gente tem o Auto Straddle que é um site para quem é sapatão todo mundo conhece o Auto Straddle é um site meio referência de cultura pop para a comunidade lésbica bissexual e queer de uma maneira geral elas fizeram e na verdade isso é uma contagem que elas ficam atualizando cada ano elas vão atualizando essa contagem de mortes na TV especificamente elas não estão falando de cinema e aí na última contagem que elas fizeram de 76 a 2020 foram 212 mortes de personagens lésbicas e bissexuais em séries de TV e novelas então a gente tem o clássico aqui Lexa do Chip Klexa Clark e Lexa uma personagem que morre e é isso né tanto essa personagem aqui a Lexa quanto a Tara de Buffy enfim o casal Willow e Buffy é um casal icônico para a televisão enfim é um marco lésbico de fato assim para a TV como essas personagens elas morrem exatamente depois do sexo depois que o sexo acontece com esse seguinte elas precisam morrer aí morrem assassinadas vem um tiro inclusive é uma situação muito parecida a essas duas mortes aqui elas levam um tiro meio que por engano elas morrem logo depois do sexo porque precisa haver uma punição e obviamente o Rio de Babel o nosso grande clássico que é isso eram duas mulheres que estavam ali e que a partir do momento em que a visibilidade delas enquanto mulheres lésbicas a sexualidade delas é disposta verbalmente a reação é imediata e um pouco depois não é exatamente no mesmo capítulo porque aquilo já tinha sido gravado mas um pouco depois elas morrem nessa exclusão do shopping center e vou ter um exemplo aqui sei lá mais distante de uma série espanhola chamada Los Ombres de Paco que é isso assim é um casal e elas se casam e logo depois do casamento a outra morre fuzilada por uma metralhadora que dá 30 tiros nela e ela morre lá com o vestido e é bem ético fazer uma tela renascentista isso daqui porque é uma tragédia e tal e aí enfim eu vou atravessar aqui agora senão eu falo muito gente eu vou tentar ser mais econômica para atravessar alguns marcos assim especificamente do cinema a gente tem o Corações Desertos da Dona Ditch de 1986 que é o primeiro filme comercial ou seja estreou em circuito comercial nos Estados Unidos dirigido por uma diretora lésbica que tem um final feliz entre as duas personagens principais então é um marco não só por isso mas também pela sequência de sexo porque tem uma sequência de sexo que também se demora no filme tem todo um eu gosto também de trabalhar muito pensando como é que essa sequência é filmada enfim é um marco do cinema eu acho importante demarcar esses territórios também a gente tem esse filme aqui que eu acho que é um filme super importante para a gente discutir todas essas questões até hoje de alguma maneira que sufocam a gente mesmo essas estruturas binárias esse filme da Jamie Babbitt de 1999 o Baramati Leader eu acho que aqui no Brasil ele foi traduzido como nunca fui nunca fui santa só que eu acho que é um título tão ruim mas tão ruim que eu me recuso a colocar o título em português e aí é isso um filme que brinca muito com a estética camp aquela estética extremamente artificial de cores muito fortes então a história toda é dessa menina que aqui Natasha Lyonne que inclusive é uma atriz super famosa hoje faz várias séries e ela é uma team leader ou seja ela é o supra-sumo da representação heteronormativa a team leader aquela líder de torcida de futebol americano do high school e as amigas dela enfim o namorado dela e a família os pais dela começam a achar que tem alguma coisa errada com ela porque ela não gosta de beijar o namorado porque ela tem cartazes de mulheres com biquíni no armário do colégio e porque ela tem cartazes de Melissa Atrich no quarto dela porque ela é vegetariana essa parte do vegetariano eu acho hilária assim tipo assim a gente ela come tofu com certeza essa menina é sapatã e aí ela é levada para um coisa que até hoje acontece nos Estados Unidos em outros lugares também mas nos Estados Unidos tem essa demarcação muito forte assim de lugares específicos feitos para corrigir sexualidade ela vai para esse lugar chamado True Directions as direções certas para que mulheres aprendam a ser mulheres e homens aprendam a ser homens e aí vocês obviamente o que isso implica porque é isso elas ficam repetindo gestos de sei lá de faxinar a casa de aprender a cozinhar e tudo isso e essa repetição vai reiterando aquilo que a Butler já falava é performance é performance e se você aprende essa performance na repetição você se torna isso que as pessoas estão indicando que é mulher ou que é homem né só uma curiosidade para quem nunca viu esse filme por favor procurem para quem nunca viu esse filme é um marco o homem que ensina os meninos a serem meninos de azul é o RuPaul é incrível a participação de RuPaul nesse filme indo mais além e aí sim eu vou citar dois exemplos muito práticos de como essa cinematografia lésbica ou sapatão ela é muito colocada dentro de um circuito de cinefilia de um circuito de festivais de cinema de um circuito de repertório crítico que é elaborado sobre os filmes é colocado sempre num lugar de absoluto esquecimento esse filme aqui ele está sendo a história desse filme está sendo resgatada agora porque a Cheryl Dunier ela enfim voltou a surgir porque é isso né a Cheryl Dunier ela dirige alguns episódios de Queen Sugar né produção da Ava Duvenay ela dirigiu o último episódio agora do Lovecraft né que é uma série que está sendo muito falada e a Cheryl Dunier é uma personagem muito importante nessa história porque ela muito jovem faz esse filme que se chama The Watermelon Woman filme de 96 foi isso né ela fez esse longa metragem é uma longa metragem e passou muito tempo sem conseguir fazer cinema porque ela o dinheiro que ela conseguiu para fazer esse filme foi um evento na vida dela e ela faz um filme eu digo isso sem enfim medo de de ser sei lá exagerado alguma coisa assim esse filme é disruptivo em vários sentidos em vários sentidos não apenas por uma questão enfim é para quem não viu vou brevemente falar aqui sem tentar dar espólio porque dar espólio sobre esse filme é destruir a experiência de assistir ao filme mas esse filme é disruptivo no sentido de que ele a Cheryl Dunier inclusive é essa essa mulher aqui certo essa personagem aqui que está em cena com a Gwyneth Turner a Cheryl Dunier faz um filme sobre a possibilidade de fazer um filme que desaparece a gente está falando muito aqui de invisibilidade e visibilidade essas palavras são muito marcadas no entanto quando se fala de representações de mulheres negras no cinema hollywoodiano existe uma outra palavra muito central não é mais a palavra invisibilidade mas é sim a palavra apagamento há um apagamento sistemático mulheres negras no cinema a Cheryl Dunier cuja que é a personagem principal do filme o nome da personagem é Cheryl ela interpreta a si mesma digamos assim uma jovem cineasta estudante de cinema que trabalha numa locadora de vídeo ela acha dentro dessa locadora de vídeo um filme chamado Contations Memories ela vai atrás ela tem uma cena desse filme que tem uma atriz que está acreditada no filme apenas como The Water Mellow Woman mas finalmente quem é The Water Mellow Woman e ela vai atrás da identidade dessa figura que está acreditada apenas como The Water Mellow Woman e ela vai tentar reconfigurar essas imagens de arquivo eu não vou contar o que acontece no filme mas o fato é que é isso a partir de ideias de imagens de arquivo ela cria possibilidades outras de existência dentro da materialidade do cinema esse filme ele é completamente durante muito tempo agora que eu estou vendo alguns críticos de cinema voltarem para assistir esse filme porque está todo mundo falando desse filme realmente tem alguma coisa interessante esse filme gente ele é filmado em registros diferentes tipo assim tem a câmera do cinema que tem essa imagem que é mais limpa e tal e tem muito da estética VHS dos anos 90 que está muito que fica entrando dentro do filme então eu fui muito disruptivo em termos formais em termos narrativos e enfim e obviamente em termos históricos também no sentido de que e ela fica toda hora tensionando essa questão das relações entre mulheres interraciais isso é uma coisa que inclusive está em outro curta da Cheryl Dunier anterior que se chama Greetings from Africa foi muito bom esse filme e dialoga muito com o The Watermelon Woman outro filme enfim esse aqui vocês não sei se vocês já viram que é o Pariah da The Rees 2011 perdão esse filme é um filme muito muito incrível assim que trabalha com com escolhas formais muito específicas que trabalha com iluminação muito específica para dar conta da história dessa menina a Lick que é uma Butch que é uma sapatão que a gente chamaria de caminhoneira é um filme narrativo bem clássico ele tem início meio e fim ele tem alguns contos de virada só que ele gente eu só vou trago mais duas sequências dele aqui essa é uma sequência inicial do filme o filme começa dentro dessa boate onde está essa personagem e começa com esse movimento de câmera que vai gradualmente deixando ela no horizonte ele começa torto e gradualmente vai deixando ela dentro do seu horizonte e observando essa dançarina de polo de Dennis descendo aqui percebam que a iluminação do filme ela é muito incrível ela é muito específica e é um filme muito bom obviamente eu estou falando disso por quê? porque cinco anos depois de Pariah que foi um filme que passou reto praticamente todas as premiações de cinema nos Estados Unidos esse filme é incrível incrível não é pouco bom não ele é muito bom Pariah passou reto por vários por vários festivais de cinema e por várias premiações de cinema cinco anos depois de Pariah a gente tem Moonlight por que eu estou falando de Moonlight porque Moonlight é um filme dirigido por um homem negro a The Rees é uma diretora negra lésbica Moonlight é dirigida por um diretor negro que vai falar de uma relação entre na verdade não da relação mas de um personagem que vai aos poucos se reconhecendo como um menino um adolescente ou um adulto gay que de um jeito ou de outro tem várias aproximações com Pariah obviamente não é o mesmo filme são outras coisas mas muito revelador como Moonlight vai usar de alguns artifícios de iluminação de cena muito próximos de Pariah vai usar também de uma porque é isso é trajetória de autodescoberta de uma fase de adolescência que você vai entendendo quem você é de fato então tem essas aproximações e Moonlight foi um filme que muito facilmente conquistou corações e não à toa levou o Oscar um filme muito bom eu gosto muito de Moonlight mas a minha pergunta é por que Pariah foi completamente invisibilizado nesse processo por que Pariah sumiu da história né é são apenas alguns exemplos que eu estou trazendo aqui para que a gente comece também a questionar como esse aquilo que a Patricia White chama de cinema alérgico menor ele é menor no sentido que ele é desterritorializado dos próprios lugares de legitimação do que é um cinema mais cinema e do que é um cinema menos cinema né e aí eu vou para a imagem de alguém que corre por fora completamente desse sistema narrativo dessas possibilidades de enfim de um aproximação até com porque é isso né o cinema narrativo a Tereza de Laurete vai falar muito que a a fundação da narração do cinema tal como a gente conhece ela ela é em si uma instituição heteronormativa ela é uma instituição do patriarcado né e ela vai explicar isso com enfim num texto muito mais precisão do que eu estou falando aqui mas o fato é que é isso né essa ideia de uma história que vai rumo a um desfecho um desfecho que resolve as coisas é isso né uma resolução das coisas essa é uma ideia muito patriarcal de observar o mundo a ideia de um progresso que caminha rumo a um ponto final a Bárbara Hammer que é a diretora produz essas imagens aqui que vocês estão vendo ela corre por fora do cinema ela faz o que a gente chama hoje de cinema experimental né a Bárbara Hammer ela tem quatro fases muito marcadas dentro do trabalho dela a primeira fase é justamente ali nos anos 70 quando ela produz inclusive essas imagens aqui que são dois frames que eu peguei de um curtazinho dela chamado orgasmo múltiplo é nos anos 70 que é justamente um momento em que a Bárbara Hammer se descobre como mulher lésbica ela foi casada com um cara e aí enfim ela entra na escola de cinema e muito imediatamente ela ok é isso eu sou eu sou sapatão e ela começa nos anos 70 a produzir uma série de curtas metragens experimentais com muita por exemplo uma das marcas muito grandes desse primeiro cinema da Bárbara Hammer essa ideia de sobreposição de imagem uma imagem entrando por cima da outra essas coisas vão se juntando numa coisa só então nos anos 70 a gente está muito no lugar da celebração da figura da mulher lésbica no cinema da Bárbara Hammer mas de uma lésbica ainda muito muito branca muito enfim dentro de uma classe média né mas de um jeito ou de outro ela está fazendo um cinema completamente disruptivo né porque ela ela sempre falava a minha existência no mundo ela vai contra todas essas normas porque eu fazia eu faria um cinema normativo dentro desse né da conta da minha da minha experiência no mundo eu não vou fazer cinema normativo é aí eu coloquei essas duas é duas frases aqui porque eu acho que são enfim tem a ver com esse filme o orgasmo múltiplo né o orgasmo múltiplo é uma são são tem dois momentos o primeiro momento que a gente fica vendo em close esse dedo ou esses dedos masturbando uma vagina e aí no momento no segundo momento do filme a gente tem o rosto em close também dessa mulher gozando enquanto ela se masturba e sobreposto a essas imagens a gente vê imagens rochosas imagens áridas imagens de cavernas de grutas então esse esse árido dessa paisagem junto com essa possibilidade de umidificação que a Bárbara Homme está colocando ali na imagem sobreposição é um choque muito incrível que ela faz que ela enfim exerce não somente nesse filme como em vários outros filmes que ela faz nesses anos 70 nos anos 80 ela sai um pouco do circuito do cinema e vai e vai circular mais em espaços enfim de galerias de arte porque ela vai fazer um cinema ainda mais experimental muito mais dedicado a pensar a materialidade do filmica mesmo da película e vai brincar muito a Bárbara Homme começou pintando então ela brinca muito desenhando sobre essa película e ela vai se afastar um pouco do circuito do cinema do cinema experimental no caso porque ele não é também um circuito do cinema narrativo nos anos 90 ela vai fazer um trabalho muito intenso vai ser o cinema enfim que eu gosto muito dos filmes dos anos 90 quando ela vai se até tentar criar uma historiografia dessa ausência de imagens dessas mulheres que são essas mulheres porque elas não aparecem histórias são essas como é que elas qual o processo de descobrimento dela enquanto mulheres lésbicas ou sapatões e aí ela começa a filmar outros corpos também além daqueles corpos brancos e finalmente nos anos 2000 quando ela já é diagnosticada com câncer e ela vai criar um outro tipo de trabalho muito dedicado também a pensar a própria eternidade do corpo e como esse corpo ele vai destruindo também e de como a morte faz parte de um processo de vida enfim são outras coisas mas eu gosto muito dessas duas frases aqui que eu acho que se articulam de alguma maneira com essas imagens do orgasmo múltiplo é a Gloria Anzaldúa que é uma pensadora chicana ela nasce ali no Texas mas num território ela não se identifica como americana ela se não se identifica como mexicana ela não se identifica como índia ela é uma coisa entre lugar ela é uma hibridez e ela faz dessa hibridez uma estratégia crítica confundir é uma estratégia de astúcia para confundir e a Gloria Anzaldúa eu acho que é uma chave muito importante para a gente pensar um cinema lésbico que é isso que confunda as pessoas não sabem exatamente o que é que se está se falando ali porque foge de uma certa regra heteronormativa de narrar as coisas e aí ela fala isso hibridizar tem a ver também com fazer deslizar os sentidos eu gosto dessa ideia de deslizar pensando essas imagens da Bárbara Hammer e Ana Cristina César falando as palavras escorrem como líquidos lubrificando paisagens perdão paisagens ressentidas que eu penso que pode ser também paisagens ressentidas Ana Cristina César que foi uma dessas autoras que durante muito tempo completamente invisibilizaram a sexualidade da Ana Cristina César até hoje inclusive três anos atrás eu acho que a Ana Cristina César foi homenageada na Flip e esse assunto estava apagado de todas as mesas sobre a Ana Cristina César e quando você lê a Ana Cristina César isso é absolutamente essencial para a leitura de seus poemas é muito doido como isso acontece né eu estou falando hoje não estou falando de e aí é que eu vou falar de dois filmes que entendendo essas estruturas entendendo por exemplo as agências do olhar quem é que olha quem é que é olhado como a gente se acostumou a observar o cinema consumir o cinema como esses dois filmes que eu vou falar aqui que são dois filmes comerciais e narrativos eles entendendo essas estruturas da própria cinefilia da nossa própria relação constitutiva com o cinema eles ressignificam várias dessas estruturas o primeiro desses filmes é Carol do Todd Haynes é um diretor gay é um homem cis branco e gay mas o Todd Haynes faz algumas coisas nesse filme que são absolutamente brilhantes na minha opinião isso que é entender essas estruturas por exemplo nesse caso aqui e aí eu estou usando inclusive algo que a Amayana fez de uma maneira muito brilhante nesse curso que a gente está dando é uma comparação entre duas sequências a sequência em que a personagem da Kim Nova ela é filmada pela primeira vez no Corpo que Cai do Hitchcock é uma câmera que vem seguindo seguindo essa câmera é a câmera que olha a câmera do diretor dessa espectatorialidade que se presume masculina e heterossexual e vai seguindo ela ela não olha de volta é apenas essa agência desse espectador masculino que tem o poder de olhar e persegue essa figura ela vem um personagem do James Stewart que olha para ela mas não quer ser visto mas ele olha e aí ela sai de cena e aí a Ramayana faz a comparação com a sequência que Therese é personagem de Carol chega no final do filme nesse restaurante e ela vai perseguindo para ver onde é que está a personagem de Carol né da da Kate Blanchard aí tem um momento que Carol olha e ela olha de volta para a gente ela nos olha de volta não apenas olha para a Therese como ela nos olha efetivamente então tem um outro entendimento de agenciamento de olhar que o Todd Haines faz nesse filme obviamente uma das outras sequências que é muito referenciada né enfim a cinefilia fica muito obcecada com esse tipo de coisa com essas comparações essa sequência do filme que acontece no começo do filme ela é uma referência imediata a esse outro clássico aqui que é do David Lean o desencanto que é a mesma coisa né só que como é que o Todd Haines faz isso ele ressignifica essa sequência que é lida como a sequência de amor proibido dentro do cinema clássico porque dentro do cinema clássico o desencanto foi por muito tempo lido como a grande história de amor proibido era um amor proibido heterossexual mas era proibido por quê? porque era uma relação adúltera aí nessa sequência é isso né em desencanto ela tá com ele num restaurante gente que é espectadoras nós sabemos que aquilo é uma despedida a gente sabe que eles estão se despedindo e aí chega uma terceira pessoa que faz oi como é que você tá não sei o quê e aí quebra aquele clima e como é uma despedida ele se levanta coloca a mão no ombro dela e essa mão no ombro tem esse gesto ele carrega milhões de coisas você sabe que é o gesto de despedida é o gesto de adeus essa câmera pega essa imagem do gesto no ombro e ele vai embora quando o Tony Haynes ressignifica isso pega essa mesmíssima sequência de desencanto pra fazer essa sequência com Carol ele atualiza a gente com códigos que já nos são familiares pra dizer assim agora vocês vão sair dessa expectativa de uma relação heterossexual que é uma relação homoafetiva uma relação entre duas mulheres então ele trabalha e tem várias outras sequências sequências dos closes com vidros entre a câmera e o rosto da pessoa então ele tem vários códigos ali que são familiares principalmente pra quem se interessa pro cinema clássico hollywoodiano que ele vai de alguma forma ressignificar nesse filme outro filme recente que faz isso de uma forma também muito interessante é o retrato de uma jovem chamas da silência má porque aí é isso o filme trabalha imediatamente as primeiras leituras sobre o filme são essas de quem olha e quem é que é olhado então são duas mulheres que se apaixonam também a partir do gesto de olhar então quando uma olha pra outra a outra automaticamente se endereça a ela dizendo assim enquanto você está me olhando eu estou te olhando de volta e eu estou elaborando também nesse olhar de volta então a filme que está a toda hora trabalhando com isso reconhece essas instituições do cinema e tenta de alguma forma dobrar isso daí e obviamente já que a gente começou falando de fantasmas eu acho que é um filme que muito brilhantemente reconfigura essa ideia fantasmagórica da lésbica no cinema em um outro registro que é aqui que é o fantasma de fato quando a gente vê o filme eu não sei se enfim quem não viu o filme eu estou dando um mega spoiler essa figura aqui que a gente olhando a imagem isolada do filme é uma figura fantasmagórica é um fantasma de fato dentro da narrativa o que é que é o fantasma o casamento não é ela é o casamento heterossexual é obrigatório a heterossexualidade compulsória de quem é Adrienne Rich é a etalérgica falaria tanto essa heterossexualidade compulsória é fantasmagórica isso a gente vai entender assistindo ao filme enfim eu queria para a gente não ficar nesse lugar também da fantasmagoria e de como nós exercemos uma espectatorialidade de preencher também lacunas eu queria falar de um cinema brasileiro recente que tem me interessado muito e que eu acho que aponta para outros lugares e que finalmente está acontecendo de um ano quer dizer a gente está num momento de cinema brasileiro muito delicado em que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos que dirá daqui a meses ou anos enfim mas o fato é que existe uma produção cinematográfica brasileira enfim dos últimos anos mesmo para cá que tem criado coisas absolutamente incríveis e eu vou falar um pouco de alguns desses filmes A Felicidade Delas de Carol Rodrigues filme de 2019 que é um filme e aí vocês estão vendo aí nessa imagem não sei se vocês estão vendo com a luz apagada porque é um filme que ele é muito escuro mas as luzes são muito específicas é um filme que a própria Carol Rodrigues fala ele é muito herdeiro do que a The Rees faz lá com Pariah então porque é importante também que esse repertório filmico ele exista para a gente porque essas imagens elas ajudam a criar outras imagens A Felicidade Delas é um filme que tem uma direção de fotografia incrível uma direção de arte incrível que trabalha muito com esse jogo de luzes e é isso Pariah é um filme que está muito presente aqui na maneira como a Carol vai filmar essa história um filme daqui recente daqui do Recife Rebu é Golombra de uma sapatão quase arrependida que é um filme que é isso é um filme que trabalha com a chave mais do humor para falar de questões pessoais muito sérias sobre como uma mulher sapatão que se reconhece como uma mulher negra ela também pode reproduzir gestos extremamente machistas extremamente heteronormativos de relacionamento então é um processo de descoberta mas que também pelo próprio título você já sabe que é feita na chave da autoironia essa coisa da Mayara fazer uma autoironia com ela mesma outros filmes aqui que eu destacaria que são super importantes para a gente enfim quem está interessado em um cinema brasileiro que pensa e aí é isso né gente um cinema lésbico não é nessa porque a gente está muito inclinada a entender cinema lésbico como um cinema de romances lésbicos não é isso o romance ele pode acontecer mas ele não é uma prerrogativa é claro que você quer ver comédias românticas com sapatões não sei o que porque né faz parte de um certo repertório de uma maneira da gente se relacionar com as imagens mas o cinema lésbico ele não é necessariamente determinado por uma relação romântica com muita frequência monogâmica né então a gente tem outros filmes aqui que eu acho incríveis que trabalham ou não com a questão da afetividade A Beira do Planeta Amanhã Soprou a Gente são dessas duas diretoras aqui Bruna e Bruna que são duas namoradas e que falam muito da relação que elas têm com as mães dela é bem bonito esse filme Minha História é Outra que é esse filme aqui do Rio de Janeiro da Mariana Campos filme que circulando por festivais online nesse momento A MC Jazz da Carla Villa-Lobos em 2018 esse filme aqui da ponta e esse longa-metragem é um longa recente lá de Fortaleza o Tremoyer da Helena Meirelles e da Lívia de Paiva que é isso é um filme que não é um filme sobre romance é um filme sobre gestos revolucionários mas com personagens sapatões periféricas do início ao final do filme então e aí eu queria falar de uma coisa enfim tô encerrando já gente que é a existência de um cinema lésbico enquanto uma prática não apenas enquanto imagem mas enquanto efetivamente uma prática e aí é inevitável falar desse filme que é um filme que talvez mais tenha me movido nesses últimos anos enfim é um filme que eu vi pela primeira vez em Tiradentes de 2019 ou seja janeiro de 2019 e eu faço parte da equipe curatorial do Olhar de Cinema que vai acontecer inclusive agora em outubro e a gente selecionou na hora que eu vi em Tiradentes eu queria muito que esse filme estivesse no Olhar de Cinema e foi muito bom porque ele terminou sendo premiado no Olhar de Cinema como o melhor curta brasileiro porque é um filme isso também não é um filme de romance lésbico é um filme com mulheres lésbicas que estão a toda hora inclusive conversando sobre sua própria existência os conflitos desses que são mulheres muito jovens quase que adolescentes que acabaram de sair do ensino médio que vão para esse território e que estão ali para criar uma outra possibilidade de existência nesse território que é um território de praia no caso e eu acho muito importante como esse filme ele termina revelando também que a Cris Lira que é a diretora ela fala muito sobre isso sobre como fazer esse filme ajudou um processo interno dela de algumas autodescobertas que eram caras para ela porque a Cris Lira na verdade é muito conhecida como diretora de fotografia ela é hoje uma das mais importantes diretoras de fotografia do cinema brasileiro dirigir esse filme foi um processo para ela de autodescoberta também junto com essas meninas que são mais novas e tal e aí eu vou terminar minha apresentação com uma imagem dos bastidores de filmagem dessa cena aqui dessa sequência que é uma sequência que está no começo do filme é uma sequência que é muito bonita em que a Cris Lira inclusive ressignifica essa coisa de pedaços de corpo porque quando a gente vê pedaços de corpo de mulheres num cinema narrativo hollywoodiano convencional com muita frequência a gente vê esses pedaços de corpo sendo fetichizados para um olhar masculino a bunda o peito quantas e quantas cenas de cinema de mulheres sendo apresentadas a narrativa pelas pernas entra a perna aí lá na frente entra o rosto da mulher que o que interessa é a perna é esse pedaço de corpo que é absolutamente desivindualizado desivindualizado e desubjetivado também não há subjetividade nesse corpo apenas um pedaço dele que é para o olhar masculino que é para o fetiche do olhar masculino e a Cris Lira faz isso ela pega essa primeira tomada com todos esses corpos juntos e vai pegando detalhes desses corpos que são absolutamente não normativos no sentido de que eles não correspondem a uma expectativa de feminilidade dentro do do que um olhar normativo heteronormativo convenciona chamar de feminilidade e aí eu vou terminar com essa imagem que é dos bastidores de filmagem dessa sequência e vocês vão entender porque o fazer desse cinema é muito diferente de um set cinematográfico ou como a gente imagina esse set cinematográfico essa imagem daqui e aí eu estou trazendo esse depoimento aqui perdão que eu esqueci de colocar as aspas esse depoimento aqui é da diretora de fotografia do filme a Wilson Esser também é uma das maiores diretoras de fotografia que a gente tem no cinema brasileiro hoje Wilson, que também é sapatão escreve isso daqui quando posta essa foto no Facebook dela eu só coloco essa foto gente porque isso está público no Facebook dela e ela, enfim autoriza a circulação disso daí isso é a filmagem da sequência da praia a Wilson escreve isso recentemente que a Bramar filme que fotografei junto a Cris Lira que é diretora ganhou o prêmio de melhor documentário no festival Clément Ferrand na França eu aproveito para postar essa imagem do momento que fazemos a cena do desenho dos corpos só reiterando a importância de que os nossos processos e as estruturas dos filmes que fazemos condigam com os nossos discursos foram dias intensos nesse território utópico onde nossos corpos se permitiram existir não gosto da palavra liberdade na mente é a arte como cura e a cura como arte foram dias importantes para todas que realizamos este filme e acredito que em algum lugar essa sensação chega em quem assiste a quebra-mar continuaremos nessa luta de tentar criar terrenos possíveis então é isso eu termino minha apresentação com essa imagem porque eu acho que é uma imagem que aponta para possibilidades outras de territórios de existência sapatão ou existência lésbica e que nos leva enfim para outros lugares que sai daquele lugar da fantasmagoria para infinitas possibilidades de visibilidade dessas existências dessas subjetividades é isso vou parar de compartilhar obrigada Carol obrigada mesmo eu acabei esquecendo de falar antes que tem um link para o certificado de hoje então eu vou botar aqui no chat que aí quem quiser o certificado preenche ali os dados e aí a gente vai enviar o certificado depois e eu queria abrir um debate queria assim ver quais são os comentários várias perguntas que vocês têm eu tenho uma um comentário também mas eu preferia antes abrir a conversa porque aqui tem alguns comentários aqui no no chat mas tem uma pergunta sobre o curso né aí depois se Carol quiser assim falar porque talvez tenha uma segunda turma mas e também como não somos tantas pessoas eu acho que a gente talvez não precisa usar o chat quem quiser falar posso falar eu acho que acabo achando que é melhor também alguém começa ou começo eu eu fiquei pensando enquanto ouvia vocês que em duas coisas lembrando de duas coisas um era um trabalho desculpa um trabalho que foi realizado lá na URIGS em 2018 talvez Fernanda tenha visto a apresentação desse trabalho no Intercom que foi naquele ano lá em Joinville um trabalho que foi um levantamento uma análise de cenas e recorrências que ela chama de necropolíticas gestos necropolíticos de regularidade de morte de mulheres lésbicas em séries né ela parte é da Renata Nunes de Almeida e ela parte daquela mesma lista do Auto Straddle e ela vai fazer alguns recortes mais específicos ainda pra mostrar por exemplo que das mais de 200 mortes que o site mapeia de mulheres lésbicas em séries 154 até 2018 eram apenas em séries norte-americanas e aí só entre 2010 e 2020 são cento e poucas e aí ela vai fazendo afunilando assim e fazendo criando alguns critérios de análise a partir disso e aí ela cria algumas categorias e tem a ver um pouco com essa ideia de uma punição né e ela vai falar de diferenciação punição e silenciamento é um trabalho depois eu posso botar aqui o link também um trabalho que eu fiquei bem impressionada assim quando eu vi pelo cuidado que ela teve com todo o material que ela mobilizou e as análises e a incorporação dessa ideia de necropolítica pra pensar nessa recorrência e aí eu também fiquei lembrando de algumas falas recentes da Kenya Freitas né em que me mobilizaram assim bastante quando ela traz essa pergunta assim que imagens a gente não quer mais ver né e de que maneira eu acho muito bonita essa imagem que a Carol traz ali no final e aquela fala porque eu acho que ela diz um pouco desse movimento de buscar outras possibilidades outras visibilidades né pra várias formas de existência possíveis mas nessa chave talvez não exatamente da denúncia que de alguma forma tá feita e também não exatamente de repetir essa fantasmagoria esse apagamento etc mas com um gesto assim mais reparativo de pensar nas imagens que a gente não quer mais ver e quais são essas imagens que a gente quer ver e aí no caso de mulheres lésbicas que imagens também elas querem passar a produzir né aí só um conjunto de coisas de pensamentos assim que vieram enquanto eu escutava vocês e pensava também na complementariedade né das duas falas porque eu adorei eu tinha acompanhado alguns momentos da pesquisa da Fernanda em andamento ainda né mas eu não tinha te ouvido falar do da pesquisa assim do resultado e eu gostei bastante de ouvir o Daniel colocou aqui o link do trabalho da Renata quem quiser olhar pode acessar aqui direto o texto posso comentar uma coisinha então então me lembro desse trabalho assim muito bom inclusive acho que era um trabalho de uma menina da graduação né era muito muito bom tem uma coisa que é interessante nisso é de perceber que talvez aqui no Brasil a gente não tenha essa morte em sequência como uma grande característica pelo menos não em telenovelas aí a gente tem Torre de Babel como um grande marco assim de quando as personagens morreram inclusive que se tornou como um grande evento ele sempre é lembrado né e as estratégias para retirar as personagens ou para silenciá-las se tornaram outras então as personagens vão viajar as personagens tem que sair a sua visibilidade é reduzida então outras formas de punição para isso ocorrem em menor número do que isso ocorre em séries do exterior mas é interessante porque de fato uma das interlocutoras eu acho que eu citei isso na minha fala né uma das interlocutoras fala olha sempre uma delas morre no final e não é uma das interlocutoras muito das que estão muito engajadas com os debates sociais é uma percepção de que isso nos incomoda né porque é recorrente porque é tão recorrente que mesmo que tu não esteja tão letrado em todos os mil debates em que a gente faz já que a gente fica consumindo e procurando e tal quem está mais envolvido com esse debate de que é um incômodo que a gente compartilha e o incômodo que a gente compartilha é de se pensar e de querer se ver de outras maneiras a gente pode se ver de formas distintas né o problema é que a gente tem uma série de visibilidades muito restritas né nos incomodam acho que a Carol conseguiu mostrar isso né muito melhor mas isso chega um momentinho que a gente cansa dessas visibilidades né e talvez esteja aí também podendo produzir novas formas de se colocar né até se não me engano no caso do trabalho da do trabalho da Renata foi o incômodo dela que motivou a busca por listas e materiais que já estivessem produzidos né porque não foi ela individualmente que mapeou as cento e tantas séries mas ela assistindo Game of Thrones e outras coisas começou a a pensar sobre isso a Nayad gostaria de comentar por favor Nayad Boa noite bom eu sou da Ufiba eu faço recentemente uma pesquisa sobre lésbicas no cinema nacional e é muito satisfatório ver que tem acontecido mais pesquisas nessa área porque até muito pouco tempo era muito era complicado mesmo achar ainda é um pouco mas enfim eu gostaria de comentar só é a respeito dessa questão de mortes porque assim na verdade eu estou pesquisando os filmes de longa metragem então são filmes mais normativos que higienizam as personagens e tal e aí eu fiquei surpresa quando comecei a buscar esses filmes que além de serem muito poucos filmes mas a gente tem por exemplo paraísos artificiais que não é lésbica mas tem a questão das meninas que tem um uma relação ali corriqueira transam e uma delas morre né uma delas morre e a outra depois fica com o cara que aí já dá seriedade para a relação não é o meu foco mas foi algo que me chamou atenção tem um que se chama Simone também que na verdade ninguém morre mas é uma mulher que tinha a princípio o entendimento de que era lésbica nunca tinha se relacionado com um homem na vida e tem até umas passagens tipo a namorada falou assim não mas você falou que nunca namorou um homem mas essa aqui parece um homem umas coisas nesse sentido e que aí o o filme o ponto central do filme é que ela conhece um cara se apaixona e e aí começa a relação com esse cara e a gente tem flores raras também que a Lota morre deixa eu ver se mais algum e as boas maneiras também que a personagem ela tem uma relação com uma mulher e essa mulher está grávida ela a princípio tinha sido chamada para ser babá no filho dessa mulher só que essa mulher morre quando a criança nasce é um filme de lobisomem não sei se vocês conhecem é de 2018 acho que sim porque ele eu acho que é o primeiro que assim que tem essa centralidade que é tem aparecido mais na mídia e está sendo mais divulgado que ela morre também desculpa gente para quem não assistiu e e aqui assim que me chama atenção também que mesmo que não haja morte muitas vezes tem uma apologia ao sofrimento que é como esquecer por exemplo que é um filme incrível mas que tem muita essa coisa da dor o próprio flores raras as boas maneiras e também me chama atenção porque desses filmes nacionais que a Carol mostrou aqui eu acho que só o Tremorier que é um longa metragem os outros são curta metragens e o Tremorier foi recebeu um dinheiro em uma eu não sei especificar qual mas em um desses programas de incentivo que era pra fazer um curta metragem mas na verdade elas fizeram um esforço pra conseguir fazer um longa e essa questão mesmo dos recursos que os recursos não chegam para esses filmes que buscam fugir dessas normativas que a gente tem no cinema inclusive essas normativas sobre lésbicas é isso gostaria de fazer só esse comentário agradeço agradeço a apresentação gostei muito de o que vocês trouxeram foi muito interessante mesmo obrigada Milene também queria se inscrever então eu acho que a gente pode ouvir a Milene e depois vocês comentam as duas falas você está sem som gente desculpa sexta noite assim foi a semana toda luzes e tal os aqui abajur hoje eu falei não vou dar um relax mas eu queria enfim primeiro agradecer a apresentação de vocês assim estava com muita vontade de conhecer a pesquisa de Fernanda desde o encontro na semana passada acho que na sala da apresentação de Jason se eu não estou equivocada o Carol também enfim estou participando sou do Juvenal como escrevi no chat enfim um grupo de pesquisa do PPG também mas estou participando de um grupo em Belo Horizonte o Poéticas Femininas Políticas Feministas que acho que até a gente se encontra lá né Carol e aí Carol estava falando de Ramayana e de Alessandra enfim pude ver a apresentação desse texto lá e tem algo que tem batido sempre na minha cabeça nessas conversas todas que eu acho que aqui talvez seja o melhor lugar para que seja colocada que é a questão do trabalho contra a invisibilidade lésbica no cinema que tem acontecido em Cachoeira principalmente no curso de cinema lá e não só na relação do curso de cinema mas nos outros cursos que estão associados enfim tem alguns coletivos de pesquisa que tem o LES tem o coletivo de o grupo de pesquisa Angela Davis né enfim e lá em Cachoeira eu tive oportunidade de presenciar a primeira mostra lésbica assim do cinema foi curada entre aspas não sei se foi a primeira mas enfim uma querida que é a Mari Pontes e ela fez uma associação uma queridíssima adoro Mari enfim foi estudante comigo lá quando eu era professora e e essa mostra ela fez uma associação assim dessa potência da vida né lésbica associada ao erótico como poderia o Drilord e desde que isso aconteceu na minha vida rolou um giro assim na minha percepção de mundo e eu passei a me preocupar então eu queria na verdade só estou fazendo um comentário mais estendido queria ter conseguido formular uma pergunta para vocês falarem mais assim mas talvez seja por essa linha assim se tem alguma alguma chama que se acendeu aí quando eu trouxe o Drilord ou mesmo Mari Pontes enfim esse trabalho pela potência criativa da lesbiandade assim não apenas nesse sentido de refutar ou de correr atrás desse imenso prejuízo a que esses nossos corpos estão submetidos sentindo como lésbicas e bissexuais e enfim era só um pouco isso que eu queria falar aqui obrigada obrigada mesmo a vocês eu queria antes de passar para vocês só eu fiquei muito interessada em ouvir mais Fernanda sobre essa ideia de masculinidades em mulheres se você se animar de falar mais um pouco depois não sei quem quer começar respondendo na verdade eu queria posso falar eu queria puxar um comentário da Nayade que ela enfim é isso ela está nesse processo de investigação de longas metragens e já nesse processo ela vai identificar toda a própria recorrência do evento da morte de uma das personagens pelo menos e aí ela fala que Tremoyer é o único longa desses que ela citou que não existe morte de nenhuma das personagens e é justamente um filme que foge desse inclusive do próprio aprisionamento da possibilidade de uma identidade lésbica a partir de uma relação afetiva um filme sobre mulheres que estão ali compartilhando angústias e que estão reverberando porque tem muito de depoimento que você percebe que é depoimento do que elas viveram de fato então tem muito essa esse bordejar territórios entre a ficção e o documentário que é isso a ideia de um entre lugar um lugar que você não sabe exatamente em que território você está pisando o Tremoyer faz isso é o único filme que não tem morte de nenhuma das personagens tem sim uma violência que está ali na cidade na perseguição desses corpos e aí ela fala desse detalhe que eu acho um detalhe muito importante que é um filme que ele foi um longa-metragem mas ele foi aprovado no edital de curta-metragem porque isso tem tudo a ver inclusive com essa estrutura desse cinema essas realizadoras elas com muita frequência se elas particularmente dentro daquilo que elas estão filmando se há algum endereçamento alguma identidade sapatão conseguir o dinheiro do financiamento já se torna mais difícil e aí o lugar do curta-metragem vira o lugar porque é isso não é à toa que a gente está com vários curta-metragens incríveis nesses últimos anos porque também é o dinheiro que se consegue poderiam ser longas isso tem a ver com estrutura particularmente aqui no Brasil tem algumas particularidades se a gente for pensar por exemplo o principal festival de cinema LGBTQ a gente sempre teve esse principal festival de cinema é o Mix Brasil e o Mix Brasil desde muito tempo a curadoria dele foi feita por homens brancos cis e cis e é isso durante muito tempo foi assim aí lá na frente na história entra uma mulher uma sapatão que também atende a um certo padrão do que pode ser uma mulher lésbica aí também não pode a Fernanda falou um pouco isso também que representações também são essas porque tem que ser uma coisa mais feminina tem que ser não pode ser qualquer sapatão isso no cinema quando a gente vai pensar por exemplo as figurações caminhoneiras a Adriana Azevedo deu uma aula maravilhosa sobre isso essa semana as próprias figurações caminhoneiras no cinema elas tendem para você simpatizar um pouco com essa figuração caminhoneira elas tendem a ser levemente suavizadas ela é nunca um caminhoneiro assim para você ter algum tipo de criar algum tipo de elo afetivo com aquela personagem então ela é sempre levemente suavizada é então o fato é que Moier com um orçamento de curta-metragem consegue fazer um onga mas o Mix Brasil que é esse festival eu estou falando disso porque faz parte de um sistema o Mix Brasil é um festival que teve curadoria durante quase todo o tempo de homens gays cis e brancos de uma elite paulistana inclusive a seleção de filmes que eles faziam de curtas-metragens era prioritariamente para filmes de curtas-metragistas gays brancos de uma classe média ali eixo Rio-São Paulo era isso então quando você pensa nesse circuito de festivais você vai pensar que ok esses jovens de realizadores que fazem o primeiro curta e que entram no mix aí depois entra um festival queer lá fora aí fazem o segundo curta e entram novamente na seleção os primeiros filmes ruins que eles fizeram conseguem gradualmente se transformando em filmes medianos e lá na frente em filmes bons até porque eles entraram no circuito dos festivais de cinema aprender a fazer cinema também tem a ver com entrar dentro desse circuito imediatamente o filme ruim sapatão ele é negado elas não entram no circuito e elas não aprendem com os erros elas não aprendem circulando nos festivais então pra elas sempre vai ser muito mais difícil entrar nesse circuito então a comunidade LGBT existem alguns jogos de poder entre essas letras que são enfim a comunidade ela é muito enfática nisso esses jogos de poder eles são muito concretos eles são muito reais como é que você consegue acessar esses espaços acho que o caso Tremoyer é bastante sintomático disso como elas na astúcia fazem um longa-metragem que não era pra ser longa-metragem é nada meu computador quase foi levado pela audiência aqui de casa agora mas retornamos bom eu vou comentar duas coisinhas antes de responder a tua pergunta Gabi que é sobre o comentário da Milene sobre como é que tem esses processos de outras construções de territórios então teve uma parte que eu não apresentei ali que é sobre esse rolê sapatão não falei muito falei bem brevemente e que me parece que é uma coisa que inclusive tem a ver com esse novo cinema né e com essa questão toda é que a gente tem nos últimos anos tem um texto muito bom da Érica Sarme que tá fazendo o curso com a Carol que fala um pouco sobre uma cultura que deixa de reivindicar só invisibilidade visibilidade e passa a falar sobre orgulho então é uma outra forma também de se colocar nesse mundo então as as interlocutoras da minha pesquisa fazem parte também de um momento de efervescência que a gente tem em termos de cultura sapatão de uma forma mais ampla né então basta a gente pensar nos isoporzinhos que começam a ser organizados na revista Brejeiras em outros zines que estão sendo produzidos tipo Chochota de Pelotas melhor nome do mundo então tem uma série de produções culturais que vão pipocando em vários lugares e que começam a circular também em eventos específicos e essas mulheres nós essas e nós estamos andando por esses lugares e que tem a ver também com o consumo cultural e o consumo cultural desses filmes de séries de produções independentes também de determinadas formas de cultura hegemônica e porque eu digo o que é uma música de sapatão o que sapatão ouve o que sapatão não pode ouvir porque sapatão ouve pop é uma coisa estranha e aí tem uma coisa que eu acho bem interessante sim pensando nos termos de algumas autoras que vão falar sobre coalizões ou pra gente pensar nas políticas da diferença é que a gente tem uma ocupação de territórios na cidade que ela não é uma ocupação de territórios que sejam guetos não são territórios fechados são territórios da diferença e tem algumas autoras canadenses que apontam há décadas que se a gente olhar pra cidade só olhar pra cidade com esse olhar normativo a gente não vai enxergar lésbica em lugar nenhum a gente não vai enxergar lésbica como a gente enxergar um grande bairro gay uma grande noite gay a gente vai enxergar a invisibilidade mas se a gente olhar pras lésbicas nos lugares da diferença onde estão sendo produzidas as diferenças a gente vai enxergá-las junto com outros diferentes então como é que exemplificando isso em Porto Alegre no caso os lugares que são festas públicas da diferença em que tu tem um monte de bicicleteiro vários hipsters vários hippies várias pessoas na casa da diferença são também os lugares que estão sendo usados pelas sapatões e aí tem uma coisa também importante são lugares que algumas das minhas interlocutoras vão falar como mais seguros porque o espaço público apesar da gente ter essa noção vitoriana de que o público e o privado sejam diferentes e guardem masculinidades feminilidades muitas vezes o espaço público é mais seguro do que estar em um bar fechado do que estar em uma casa noturna fechada e poder ser assediado por homens então tem uma série de coisas pra gente pensar como é que a gente está circulando pela cidade e talvez já esteja se apropriando de novos territórios de maneira bem significativa andando junto com outras pessoas uma política de coalizão de corpos corpos em aliança talvez como a Judith Butler fala ou também pensar como a Glória Anzaldua vai falar de um lugar que eu ocupo o que eu não sou eu sou isso mas também sou aquilo eu frequento este espaço mas quais são as sapatões que podem frequentar esses espaços da diferença não são as sapatões da periferia que geralmente ainda vão em outros locais mais marcados uma restrição de acesso então assim não respondendo mas só pensando em algumas coisas que tu como tu falasse me fez pensar assim né o que eu tinha estava pensando sobre isso e aí sobre as masculinidades e mulheres né Gabi tem um autor que eu gosto muito que é o Jack Halberson que agora pouco teve acho que foi o primeiro livro traduzido dele né no Brasil e que ele tem um livro que é justamente sobre isso né masculinidades e mulheres e até estava falando com a Jay antes que esse é um dos temas que a gente pouco tem sido explorado quando a gente pensa em estudos de gênero que a gente vê inclusive é a arte que o edu fracasso isso a gente vê um estudo sobre quando a gente fala assim ah vamos estudar masculinidades todo o repertório de masculinidades estudados são masculinidades em homens diferentes formas de masculinidades em homens sendo que há bastante tempo a gente já tem falado em repertório de feminilidades em corpos de homens mas a gente não para para pensar inclusive eu acho que tem um grande problema na compreensão do nosso texto da John Scott que é não perceber que ela está ali falando que as masculinidades e feminilidades transbordam os corpos de homens e mulheres né a gente continua usando feminino como sinônimo de mulheres masculino como sinônimo de homens e meu Deus o dia que a sociedade conseguir superar isso o dia que eu conseguir que as pessoas parem de escrever isso como sinônimo eu conseguir ó aqui que é só o mundo mas o dia que a gente virar essa chave de conseguir perceber isso sim vai ser uma grande benção e as masculinidades e mulheres estão aí né assim eu fico me me perguntando inclusive numa identidade mais pessoal o que tem de feminino exatamente na minha identidade o que tem de masculino qual é exatamente uma grande fronteira dessa é uma fronteira muito borrada entre masculinidade e feminilidade pra corpos que estão numa certa androgenia e tem uma série de sapatões uma série uma grande população uma um contingente assim como tem mulheres lésicas performando feminilidades tem muitas mulheres sapatões performando masculinidades tem mulheres heterossexuais performando masculinidades e a gente tá pensando muito pouco sobre isso e sobre o que que significa né e sobre o que que significa o fardo disso nas próprias representações e agora a Carol falou um pouco sobre a Butch ela tem que ser um pouco suavizada porque senão ela pra tu ter uma certa empatia com ela acho que foi mais ou menos isso que tu falou né Carol por quê assim tem um texto muito bom do Don que fala sobre lésbica sem humor é o nome do texto que ele vai falar um pouco sobre como a feminilidade é uma coisa que foi construída pra ser engraçada e como os gays então performando feminilidade são considerados engraçados e como as mulheres lésbicas que performam masculinidades não tem graça nenhuma não tem humor nenhum e a retirada do humor das mulheres que performam masculinidades é uma forma de desumanização completa ela só é engraçada quando é um fracasso um fracasso de masculinidade quando é uma possibilidade de existência como qualquer outra né e aí é interessante assim pensar que no caso das esse termo sapatão que a gente tem usado agora ela não tem ele não tem se referido só a masculinidades ele se refere em muitos casos a masculinidades mas ele tem sido apropriado pra falar de uma identidade política por muitos corpos que não são corpos que performam masculinidades mas ele continua marcando isso e aí é claro o achado mais interessante nesse sentido foi das meninas que querem fazer mastectomia né e elas foram uma delas foi considerada assim elas são mesmo sapatões se refere a uma dessas duas mulheres uma terceira interlocutora falando sobre elas elas são mesmo sapatões isso é mesmo sapatão e há daí uma coisa pra gente pensar assim uma ideia de que o que é mesmo sapatão onde é que está mesmo essa sapatão e Jack Robertson vai fazer algumas das investigações inclusive no cinema de quando começam a aparecer essas mulheres e essa questão das masculinidades e mulheres me parece também tem uma grande chave de pensamento nisso que é assim elas são atravessadas por classe e por raça e não dá pra gente pensar nessas masculinidades e mulheres sem olhar pra isso durante muito tempo inclusive o movimento feminista alguns setores dos movimentos feministas fizeram uma crítica a essas visibilidades visibilidades por exemplo de casais entre mulheres que performam masculinidades e outros que performam feminilidades esse casal but femme que ficou super conhecido como se fosse uma forma de reiteração da norma heterossexual quando talvez sejam apenas possibilidades de existência e sobrevivência e garantia de inteligibilidade no lugar em que tu vive que tu sobrevive então a gente tem o registro de uma série de culturas então de mulheres da periferia que vão conseguir ter uma sobrevivência a partir dessa inteligibilidade que é de um casal formado na dicotomia masculina e feminina e aí o que eu tô assim pensando claro isso que eu avento aqui é uma possibilidade entendeu eu não sei se foi por causa da novela não quero dizer porque elas assistiram a força do querer então elas pensaram em fazer mastectomia sabe mas assim me parece muito interessante que a gente possa olhar para esses processos de assim visibilidade de outros corpos e outras tecnologias para pensar nas produções de corpos diferentes porque assim a história essa das faixas ela rola muito tempo rola muito tempo a gente sabe sobre uma historiografia sobre desconforto com vocês então tem a possibilidade de intervir colocando uma faixa mas em nenhum assim ó não tem registro de que as pessoas queiram ter feito mastectomia o único texto que eu encontrei foi da Joshua Lachan que é uma antropóloga sapatão estadunidense que ela teve câncer de mama e aí ela teve que fazer retirada de um seio e ela aproveitou que ela teve que fazer retirada de um para fazer a retirada de outro porque ela jamais tinha se sentido confortável com seus seios e a doença oportunizou que ela adequasse o seu corpo ao desejo que ela tinha e o que essas interlocutoras estão me falando é que elas querem fazer essa adequação elas não querem fazer um processo de transição elas não se percebem pode ser que em algum outro momento da vida elas se percebam e se compreendam como homens trans mas nada impede que elas continuem sempre se compreendendo como mulheres e mulheres sapatães e elas pensaram nisso agora estão falando sobre isso agora porque eu acho que elas estão falando sobre isso agora porque possivelmente a gente está discutindo agora sobre corpos de homens trans e essas masculinidades outras de homens podem estar contribuindo para que a gente pensa masculinidades outras de mulheres para que a gente pense nos nossos próprios corpos assim mas enfim Gabi tu me pediu para falar de masculinidades e mulheres aí eu falei muitas coisas não sei se tu queria que eu falasse algo em específico mas me parece que é um caminho assim de estudos para a gente pensar muito profícuo claro eu estou pensando nas mulheres nos sapatões mas as masculinidades e mulheres estão aí para a gente pensar não somente nessas sapatões eu acho elas estão um desafio para a gente refletir sabe posso falar só mais uma coisa assim no esteio do que a Fernanda falou eu fico pensando muito como isso tem a ver com o fato de que hoje a gente tem cada vez mais eu estou percebendo isso pessoas não binárias lésbicas tipo assim não eu não me sinto confortável em nenhuma dessas dessas duas esses dois extremos no caso e me sinto muito confortável nessa identidade entre a lugar nessa e eu fico muito pensando que é isso aí é que pensando já que estamos no ambiente acadêmico estamos pensando em repertórios teóricos para se trabalhar ou se trabalha com ou vai buscar lá em Glórias Aldua Maria Lugones todas essas pessoas na própria Audrey Lorde que foi citada aqui e aí eu fiquei lembrando que esse texto da Audrey Lorde específico que foi citado que é a potência do erótico tem um momento do texto que a Audrey Lorde escreve assim o lugar vai falar justamente o que é que define o erótico é o lugar entre a incipiente com a consciência do nosso próprio ser e o caos de nossos sentimentos mais fortes então esse intervalo de lugar que não é exatamente um lugar específico mas pode ser todos ao mesmo tempo é o que a Anzaldor vai reivindicar esse corpo de fronteira o corpo dela eu acho que estrategicamente é importante não apenas para a gente pensar em práticas 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 artísticas práticas literárias práticas cinematográficas mas para a gente pensar também em práticas epistemológicas assim de entender para que outros lugares a gente precisa ir sair dessas estruturas porque são para essas autoras né para enfim para apreciado para essas pessoas para enfim o arte se cuir do fracasso que a gente tem que ir porque senão a gente vai escorregar em algumas armadilhas dessas estruturas que é isso que masculinidade significa homem que feminilidade significa mulher e por aí vai e tem uma coisinha que eu esqueci de falar que foi ainda bem que tu começou a falar Carol que daí eu me lembrei que era bem importante tem uma letra que o Sam Bursier uma vez em uma entrevista uma pequena linha fala assim sapatão é realmente uma identidade sexual e assim sério é muito mais uma identidade de gênero em muitas oportunidades sabe ela se refere muito menos ainda que queiram uma linearidade daí entre essa identidade pode ser pensada como de gênero a sexualidade as práticas sexuais mas ela está se referindo muito mais a gênero do que a sexualidade e aí a gente está pensando assim quais são essas identidades de gênero que a gente tem de fato e aí identidades de gênero que são contestatórias identidades que são como que o Preciado fala em momentos tipo identidades negativas como as bichas e aí claro como a gente está falando um pouco sobre preconceito e discriminações a gente tem muito menos estudos pensando sobre essa política e essa possibilidade revolucionária dessa identidade de sapatão do que pensando sobre as bichas e justamente porque a gente tem muito menos produções nesse campo de mulheres que muito muito pouco são refletidas né e se a gente pensar que é isso lá atrás Monique Vittig já falava alérgica não é mulher então e aí o que que é e nenhum homem né esse texto aí é um texto visionário viu Monique foi super criticado em vários momentos e agora a gente volta para o texto e putz estava certa desde o começo desde o começo ela estava lá certa ai gente são quase oito e meia eu vou encaminhar o encerramento porque está tarde mas assim tem as pessoas que ficaram aqui resistentes né a gente está quase duas horas e meia conversando é assim que conversa ótima e muito 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 obrigada Fernanda Carol foi ótimo ouvir vocês obrigada as pessoas que estão aqui assistindo obrigada pelos comentários e assim ai eu ficaria aqui muito tempo mais escutando vocês posso só fazer propaganda da segunda turma do curso para quem se interessar porque essa primeira edição caiu justamente nos dias que eu estava ministrando um curso que a Milene está fazendo inclusive Jason também e assim nos mesmos dias ai eu não então a gente não tem as datas ainda mas como a demanda foi muito grande ficou enfim praticamente metade das inscrições ficaram de fora a gente vai fazer assim uma segunda turma o nome do curso é figurações lésbicas no cinema são seis professoras e cada dia eu começo falando de território falando dessa territorialidade que espaços comportam essa existência a Adriana fala muito dessas figurações caminhoneiras é incrível Tatiana Carvalho parte muito do The Watermelon Woman para falar sobre interseccionalidade é figura da sapatão preta enfim e aí vai para outros lugares também Ramayana vai falar só de sexo que é maravilhoso é a aula que está todo mundo esperando é tipo coreografias de sexo entre mulheres a Alessandra falando sobre espectatorialidade a Erika falando sobre uma série de coisas inclusive cultura pop também a Erika vai trazer de Xena até sabe assim coisas mais recentes e obviamente pornografia que é o trabalho da Erika e é isso a segunda turma é só ficar ligada nas redes de qualquer um de nós seis seja eu Ale Ramayana Pat Erika ou Adriana a gente vai divulgar lá quando essa turma vai acontecer mas ela vai acontecer Estou escrevendo aqui no chat os nomes para a Nayad e para quem mais estiver interessado em acompanhar Alessandra Ramayana Tatiana Carol Adriana de alguém? Ariete Provavelmente vai ser depois de outubro Milene eu acho que vai ser em novembro Ah, eu também estou esperando então acho que é isso se vocês quiserem assim complementar com mais alguma fala de encerramento e obrigada mesmo vocês que estão aqui que nos acompanharam nessa conversa incrível e a gente vai para quem perguntou disponibilizar mais adiante esse material nos canais do YouTube da SPM no YouTube então quando isso estiver disponível a gente avisa e tem mais dois webinars para acontecer do PPGcom nesse semestre um no dia 2 de outubro e o outro no dia 23 de outubro e eu não vou lembrar os títulos inteiros aqui mas nas redes do PPGcom especialmente no Instagram e no Facebook tem as informações também e os dois são duas atividades que envolvem também ativismos políticos diferenças etc então se vocês tiverem interesse em acompanhar vai ser ótimo ter a companhia de vocês todas todos e todes nos próximos eventos também eu só queria dizer obrigada Gabi SPM Carol foi ótimo contem comigo para tudo tô impressionada que não não deu pra ver o tempo passar né é obrigada obrigada gente obrigada Gabi obrigada Cristina boa noite valeu Fernanda e é muito você no curso Fernanda você tá falando várias coisas que a gente tá